E aí, e aí, e aí, 700 pessoas aqui, seguinte ó, hoje a live vai passar de horas, das 9 até as meia-noite, hoje é meia-noite, carrinho fechado, ok? Meia-noite já era tua chance de comprar, na verdade pode ser que feche daqui a pouco Isso aí Link do YouTube, galera, está no meu último story, tá? Último story, link do YouTube Beleza? Show de bola Galera, é o seguinte, olha só, quero engajar com vocês aqui, então, manda uma dúvida no chat para eu responder, até dar 9 e 5, até entrar mais pessoas aí Uma dúvida só, vou escolher uma dúvida que eu vou responder ela Caique, mostra a campanha de ontem, vou mostrar, pode ficar tranquilo, vou mostrar para vocês A campanha de ontem Cronograma do curso, você quer saber o cronograma do curso? É uma mentoria, mano Vou ensinar vocês a fazer PLR, vou fazer um PLR do zero, vou fazer esse PLR bater milhão, vou sortear 3 PLRs entre vocês Como escalar de maneira certa Beleza, show Então você que já fatura alguma coisa na internet, se você quer escalar, você precisa de mais perfis de Facebook, mais produtos e comprar mais tráfego O que eu estou falando é o seguinte, você precisa ter não só um produto, é mais fácil você fazer 100 mil reais com um produto Ou 100 mil reais com 4 produtos, cada um vendendo 25 mil Já parou para pensar? Se você tem um produto que vende 25 mil reais por mês E você cria mais 4 ou mais 3 que vendem os mesmos 25 mil, você tem 100 mil reais por mês na tua mão Essa é a questão, essa é a virada de chave Então você precisa de muitos produtos para alcançar um faturamento alto Porém, dentro da mentoria, eu vou ensinar vocês sobre como criar produtos que sozinho faturam 100, 300, 400, até 600 mil reais num único mês Tá bom? 1.300 pessoas aqui Olha só, hoje é fechamento de carrinho, beleza? Meia noite vai zerar as vagas Fechou? 9 e 5 aqui, seguinte Cal de amanhã vai ser 8 horas da noite, tá? Amanhã é a primeira call com os mentorados Beleza? 8 horas da noite, primeira call com os mentorados E o pau já vai quebrar amanhã Então quem entra hoje vai pegar a primeira call amanhã Show Beleza Perfeito Galera, é o seguinte, bora começar o conteúdo? Pausa o chat Vamos nessa Ó, galera que tá aqui no Instagram Pra você não perder, o link da live está no meu último story Clica aqui, vai nos meus stories e assiste até o último lá Que tá lá o link da live do YouTube Legal? Então ó, seguinte Nessa live, nós ficaremos horas aqui trocando ideia Tirando dúvidas de vocês E o pau vai quebrar E o pau vai quebrar Porque eu tenho aqui na minha tela Ó, vocês conseguem ver aí Tem aqui ó, vários VSLs Que eu trouxe para explicar pra vocês O quão é fácil imprimir milhões através da internet Legal? Então, fiquem aqui comigo Porque nesta live, de uma vez por todas Vocês aprenderão a imprimir milhões de reais através da internet Lembrando, mentorista aberta As vagas vão acabar ainda hoje Antes da meia-noite Beleza? Então é o seguinte Primeiro, eu quero mostrar pra vocês A minha campanha de ontem Tá? Vocês querem ver a minha campanha de ontem? Abre o chat e me manda aí o celular Tá sem bateria total? Galera, quero que vocês mandem ó Hashtag sim Hashtag sim pra vocês verem a campanha de ontem Bora Querem ver a minha campanha que eu subi ontem? Se ela vendeu ou não? E ela vendeu e me trouxe retorno Beleza? Quais os dias de call? Ainda não foi definido Mas será duas vezes por semana Provavelmente terça e quinta Ou segunda e quinta Ou segunda e quarta Vou pensar ainda Mas eu não quero colocar nada na sexta-feira Tá? Sexta-feira se for ter vai ser over delivery Beleza? Mas fiquem tranquilos Será às oito horas da noite Hashtag sim Querem ver a campanha de ontem? Boa Beleza Pode fechar o chat Deixa o celular aqui comigo Beleza, galera Show Vou mostrar pra vocês a campanha de ontem aqui Bora lá Todo mundo vendo a minha tela aí? Ó, galera Vou dar zoom aqui pra vocês verem Chat fechado, né? Uhum Beleza Essa é a minha campanha de ontem Porém esse CPA aqui está errado Porque não teve duas vendas Tiveram três vendas Aí, ó Vamos abrir aqui a calculadora Tá? Seguinte conta Ó Gastou Duzentos e cinquenta e sete vírgula Trinta e quatro reais Dividido por três Oitenta e cinco reais CPA Só que você vem aqui e vê, ó Três vendas, tá? Ó o produto Queima de graça em três semanas, tá? E data da compra 14 de 1 Que é o dia de hoje Beleza? Então estou mostrando ao vivo aqui pra vocês Que vendeu mesmo, tá? Vou até mostrar pra vocês informações do lead Pra vocês não acharem que eu que estou fazendo Algum tipo de De joguinho com vocês aí, ó Pago em peso mexicano Beleza? Realmente Não foi É... Um brasileiro que comprou Ok? Aqui, ó Olha o número de telefone Olha o documento do cara Tá? Beleza Então, ó Cento e treze dólares de retorno Vamos calcular aqui, ó Cento e treze Vírgula Oitenta e dois dólares de retorno Vezes Vamos ver quanto que está o dólar Cinco vírgula cinquenta e três Cinco vírgula cinquenta e três Deu um total de seiscentos e vinte e nove reais, tá? Vou arredondar aqui em seiscentos e trinta reais Menos o valor gasto Quanto que eu gastei? Nem metade Duzentos e cinquenta e sete vírgula trinta e quatro reais Bom Eu falei que ia fazer Fiz ao vivo e mostrei pra vocês que dá resultado, tá? Abre o chat aí que eu quero ver Ó Mesma campanha de ontem Vou abrir aqui pra vocês Pra quem acha Que eu não sei o que eu faço Tá aqui, ó Quinhentos reais de orçamento Segmentação do público Pixel Mesma coisa de ontem Umas e cinquenta e nove Subi a campanha ontem Worldwide Idade Fiz as exclusões Idiomas E plau Mesmo anúncio Olha aqui, ó Chate aberto? Mesmo anúncio Mesmo anúncio, galera Dá uma olhada Copy Headline E Imagem Peraí, deixa eu descer Boa Então, ó Tem muito spam, mano Filtra esse spam Quem tá mandando spam No YouTube Vai ser tudo banido Tá? Todos vocês serão banidos E depois eu vou bloquear vocês No meu Instagram Então para de Palhaçada Seguinte Ó Galera O orçamento eu coloquei Quinhentos reais Show? Quinhentos reais de orçamento Eu publiquei a campanha Com cinquenta reais E depois eu subi para quinhentos reais Vou mostrar de novo para vocês Deixa eu diminuir um pouco o zoom da tela Tá? Anúncio aí, tá? Beleza? Gastei duzentos e sessenta reais E voltou Cento e treze dólares Tá? Um retorno De Trezentos e setenta e dois reais Então Eu gastei Duzentos e sessenta reais E tive Trezentos e setenta e dois reais De lucro Agora você vem e me diz Que não dá para ganhar dinheiro com a internet Mostra a página de vendas? Beleza, vamos lá Vocês querem ver a página de vendas? Vou mostrar a página de vendas para vocês Não tem problema Aqui eu estou fazendo na prática E provando para vocês Que o que eu faço me traz dinheiro Tá? Tá aí a página de vendas, ó O que mais você quer ver? Você quer vir aqui dentro Para ver se é verdade que eu apanha? Pode vir Eu falei para vocês Não é à toa que eu fiz dez milhões de reais ano passado E vou continuar imprimindo milhões de reais esse ano Tá? E mentorados terão acesso a essa estratégia aqui em primeira mão Beleza? Primeira mão Ok? Lembrem-se Em menos de nove Dez, onze, doze Tá? Em menos de três horas Mentoria fechada Ok? Vai acabar as vagas Vamos lá, tá? Vou mostrar de novo para vocês Fecha o chat Vou mostrar de novo para vocês Campanha que eu subi ontem Vou ver o histórico dela aqui, ó Ontem eu subi essa campanha Com cinquenta reais Tá? E depois que a campanha aprovou Eu subi para quinhentos reais por dia Então veja só Foi feita uma atualização no orçamento da campanha De cinquenta para quinhentos reais Dia treze de janeiro Às onze e meia Ontem foi treze de janeiro Beleza? Então Eu mato a cobra e mostro o pau Beleza? Subi a campanha ao vivo Mostrei todo o meu funil para vocês Mostrei o anúncio Segmentação E agora Eu gastei Duzentos e sessenta reais em tráfego E fiz Mais de seiscentos e trinta reais Beleza? Tá aqui, ó Campanha Subi a campanha aqui Essa daqui é a campanha Quinhentos reais Aí você vem Aqui, ó Segmentações Tá? Ó Meu anúncio Ok? Esse aqui é meu anúncio Depois eu subi aqui E Plau Só marcou duas vendas Mas na verdade teve três Três Vendas Ok? Então Eu gastei Vamos aqui na calculadora de novo Retornaram Cento e treze Vírgula oitenta e dois dólares Vezes Cinco vírgula cinquenta e três Seiscentos e trinta reais Menos Seiscentos e vinte e nove reais Menos Dozentos e cinquenta e sete Vírgula noventa e nove Trezentos e setenta reais De lucro Tá? Lucro Beleza? Não tem o que vocês falarem Ah, o Kaique não tem resultado Aí vai lá O maluco do moleque Sobe uma campanha ao vivo Mostra tudo Mostra o produto Mostra a página de vendas Mostra o anúncio Mostra a porra toda Mostra quanto já faturou com esse produto Não, não, não Não tem o que vocês dizerem Sabe? Não tem como vocês dizerem Que eu não tenho resultados Que eu não ganho grana pela internet Ou dizerem que eu dependo de curso pra viver Que eu dependo de mentoria pra viver Eu já falei A decisão que eu tomei de abrir pra vocês Tudo isso daqui Foi espontânea Por simplesmente não estar mais satisfeito Com só a minha pessoa ganhando dinheiro Eu queria que outras pessoas pudessem provar Da liberdade que eu provo na minha vida Todos os dias por ter grana Por ser rico Ok? Essa é a experiência que eu vivo Dia após dia Sabe o teu sonho? Esse sonho Eu vivo na minha vida todos os dias Não espera o final de ano Ou o final de semana Pra comer um lanche Pra ir, sei lá Almoçar num restaurante top Beleza? Então é por isso que eu decidi lançar a mentoria Porque eu não fazia mais sentido Pra mim só eu ganhar dinheiro Ok? E é por isso que eu abri a mentoria Galera do Instagram Último story Aqui Vão pro YouTube Beleza? Galera Abra o chat aí Eu quero que vocês comentem agora Se vocês querem Que eu mostre o processo Para subir essa campanha Do zero novamente Eu não vou publicar a campanha Eu vou escalar essa campanha aqui Tá? E Deixa eu pensar Talvez eu mostre pra vocês Os resultados nos stories Talvez Porque já estou expondo muito O meu produto, né? Mas enfim Eu sei que vai ter muita gente Me copiando Mas saiba que nós temos Os registros desse produto Então se você copiar a gente Eu posso processar Tá? Então Manda aí Querem que Eu suba outra campanha do zero Com vocês aqui? Sim, sim Show Porque muita gente perdeu A live de ontem Né? Conta com os boletos Não Não tem nenhum boleto aqui Meu amigo Onde que tem boleto aqui? Paypal e dois cartões de crédito Isso daqui é compra aprovada Tá? Que já foi pago Beleza? Que vai cair na minha conta bancária Eu troquei R$260 Por R$113 Ao vivo E mostrei pra vocês Passo a passo E vai ser assim Que vai ser na mentoria Ok? Precisou trocar de perfil De ontem pra hoje? Não A campanha Aprovou Beleza? Deixa eu ver A escala Não, não vou escalar agora não Vou escalar dentro da mentoria Essa campanha aqui Quem entrar pra mentoria Vai ver eu escalando essa campanha De caso contrário Vocês não vão ver Aqui eu não vou escalar Lembrando Lembrando Daqui Menos do que? Três horas? Menos de três horas Carrinho fechado Beleza? Mentoria Tá acabando as vagas Ó Só tá chegando aqui ó A hora que parar de chegar Significa que bateu o limite Ok? Tá safe Pouquíssimas vagas Beleza 2.500 pessoas aqui Ok Fecha o chat de novo Vou subir a campanha Ao vivo Aqui com vocês Tá? Deixa eu pegar uma cadeira aqui Senão eu vou morrer Show Bora lá galera Ó Primeira coisa que você precisa fazer aqui Tá enxergando de boa ali até lá Show 2.600 pessoas Beleza Ok Eu vou dar mais um zoom Pra ver se aí fica ainda melhor Tá? Perfeito Mais um que isso impossível Como é que eu subi essa campanha aqui ó Deixa eu só duplicar essa guia Tá galera Vale avisar vocês que O link para comprar o mentorista Na minha bio do Instagram Arroba Kaique Janicevski Tá? Bora lá pra campanha Conversões Tá? Continuar Campanha de conversões manual Continuar Depois Você vem aqui Coloca 50 reais Aqui ó Campanha 2 Teste Beleza? Ok Aqui você seleciona o pixel Pixel selecionado Horário Horário 23 e 59 Localização Mundo todo Idade Acima de 25 anos Gênero Mulheres Excluir Shopify E dropshipping Ok? Galera Vale avisar vocês De que Quem entrar na mentoria Verá esse processo Com mais detalhes Mais devagar Eu estou fazendo rápido aqui Porque Afinal de contas Quem realmente merece ver Esse conteúdo detalhadamente Já entrou pra mentoria Tá? Então você que tá aqui Esse aqui é só A pontinha do iceberg Se meu conteúdo gratuito é assim Imagine meu conteúdo pago Tua mente vai explodir Ok? Então bora lá Continuação Aqui eu já não mexo em mais nada Já não tem precisão Não, na real você tem sim Aqui que tá o segredo da coisa Quem viu, viu Quem não viu Não vê mais Aqui é só eu colocar o anúncio Então no meu caso Só vou copiar esse anúncio daqui Tá? Então ó Texto principal Que é a copy Título principal Tá? Depois Vou copiar o link E é isso Fechado galera Show de bola Então ó Eu vou dar um clique Nesse link aqui Esse daqui é meu pre-sell Tá? É minha página Pre-VSL Clico nela E ponto Ela despertou gritando Isso é o que mais me impressionou Foi o que me rompiu o coração Isso foi o que me obrigou A embarcar-me Em um viaje Que cambiou por completo Minha vida Ainda mais A vida A vida de mil Hombres e mulheres Em todo México Que me aprendeu O que estou a ponto De ensinar Beleza? Beleza Já mostrei essa página Para vocês Um milhão de vezes Ok Coloquei copy Coloquei headline Coloquei título Agora falta a imagem No caso A imagem já está aqui Pronto Perfeito Agora seria só Eu publicar a campanha Mas eu não farei isso Tá? Pronto galera Subi a campanha ao vivo Com vocês E está aqui Tá? É isso Tive um retorno aí Talvez depois Eu mantenha vocês Atualizados sobre isso Mas agora Tá? Abre o chat Antes de eu continuar O conteúdo Eu quero que vocês Entendam uma coisa Se você quer aprender A vender em dólar Se você quer aprender A surfar no mar azul Porque vender em dólar É sim Um puta De um mar azul Simplesmente Porque quando você Vende em dólar Você precisa fazer Apenas 200 mil dólares Para fazer um milhão de reais Tá? Então eu vou fazer Uma conta básica Com vocês aqui Olha só Calculadora Presta atenção Se você faz 200 mil dólares E multiplica Por 5.5 Você já tem Um milhão e cem mil reais Agora Imagine que você Vendo um produto De um real Você precisa Vender um milhão de cópias Desse produto Para fazer um milhão de reais Se você vende Um produto De um dólar Você precisa fazer 200 mil vendas Desse produto Vender 200 mil cópias Desse produto Então é muito mais rápido Você ficar milionário Vendendo em dólar E é isso que você vai aprender Da minha mentoria Eu vou te passar Como criar produtos Para vender na América Latina Como criar produtos Para vender Sei lá Em francês Em espanhol Em russo Que seja Em japonês Para você escalar Em dólar Para você dolarizar A sua operação E ganhar múltiplos milhões De reais Em dólar Beleza? É isso que eu vou ensinar Para vocês dentro da mentoria Dólar é mais dinheiro Galera É o seguinte Então Quero que vocês Quero que vocês escrevam aqui Comenta no chat Entenderam como subir a campanha? Posso continuar os conteúdos? Manda aí Posso continuar com os conteúdos? O próximo conteúdo vai ser Vou mostrar para vocês Um VSL De um outro produto meu Que já vendeu muito bem No Facebook Ads Beleza? Caramba Eu não acredito Que eu estou abrindo para vocês Os mínimos detalhes Da minha operação Tudo Eu estou abrindo tudo A caixa preta da minha operação Estou colocando a minha operação Em risco Pelos mentorados É isso que eu estou fazendo Sabe por que eu estou mostrando Tudo isso daqui? É porque eu quero vender Mais mentoria? Não É porque eu quero mudar Mais vidas Beleza? Eu quero te ajudar A mudar de vida É por isso É por isso que eu estou abrindo mão De eu lucrar Para fazer com que você lucre Ok? É isso aí Posso continuar? Beleza então Bota o chat Agora eu vou mostrar para vocês aqui Galera do Instagram Vai para o YouTube Clica aqui Última Story Live do YouTube Voltando Agora eu vou mostrar para vocês Um VSL meu Que já vendeu muito Pela internet E este VSL é extremamente persuasivo Legal? Dá uma olhada Este VSL foi escrito No quarto nível de sofisticação de mercado Foi escrito com base no método RMBC Do Stephan George Um copywriter americano Que vendeu mais de 700 milhões de dólares 700 mil dólares em sales Em 2021 Ok? Vou mostrar para vocês Bora Por que será que algumas pessoas São magras desde que nasceram E não precisam fazer nenhum exercício físico Comem tudo o que querem Não se preocupam se vão engordar Sempre ficam com um corpão Quando estão de maior Ou biquíni Enquanto isso Todas as pessoas precisam Ir para a academia Todo dia Cuidar com tudo o que comem E mesmo fazendo isso Ainda tem dificuldades para perder peso Alguns dizem que tem a ver com a genética Com o envelhecimento Ou pela falta de força de vontade Mas isso é o que eles acham A única verdade se resume A uma só palavra Metabolismo Um metabolismo lento Dificulta a queima de gordura Mesmo que você passe horas Na esteira fazendo cardio Mesmo que você pese E conte cada grama das calorias E coma de 3 em 3 horas E mesmo que você consiga dormir 8 horas por noite Mas a boa notícia É que nem tudo precisa ser um pesadelo Recentemente Pesquisadores da Universidade de Harvard Descobriram algo que eles chamam De brecha biológica de 30 segundos E que pode ajudar a acelerar o metabolismo E queimar calorias o dia todo Sem dietas mirabolantes Sem colocar os pés dentro de uma academia Sem horas de cardio A longas caminhadas Percebam uma coisa Essa barrinha aqui ela vai carregando Por que? Essa barrinha coloca na cabeça da pessoa De que o vídeo já está chegando ao fim E ela vai descobrir o que está escrito aqui Apresentação gratuita revela Hábito matinal simples de 30 segundos Drena as células de gordura Acelera o metabolismo E queima muita gordura 24 horas A cada 7 dias da semana Dá 24 barra 7 Ou seja É uma promessa Extremamente bem estruturada E o VSL já começa Batendo em cima disso Ok? Então saibam que essa barrinha Fica na cabeça da pessoa Como o seguinte Nossa O vídeo já vai chegar ao fim Beleza? Então lembrando galera Isso daqui é a proposta única de vendas Isso daqui é o VSL E essa barrinha aqui Representa o vídeo carregando até o fim Ok? Quer aprender a fazer um vídeo desse? Entra para a mentoria Link na bio Daqui menos de 2 horas e meia Carrinho fechado Vagas encerradas Link na minha bio do Instagram Qualquer coisa do tipo E dentro dessa breve apresentação Vou te mostrar como Os meus alunos e clientes Usaram esse ritual matinal Para turbinar o seu metabolismo E aumentar a queima de gordura E calorias instantaneamente Essa brecha biológica É algo que força seu corpo A queimar toda a gordurinha armazenada De uma vez só E por incrível que pareça Ela atinge até mesmo As gordurinhas mais profundas do corpo Aquelas que parecem imunes A exercícios físicos E a dietas ultra-extractivas E ao contrário da maioria Das outras estratégias De perda de peso E queima de gordura Que você vê na internet Ou em canais de televisão O que ativa essa brecha biológica É algo simples Que qualquer pessoa pode fazer No conforto de casa Então fique comigo nessa apresentação Porque pelos próximos 2 minutinhos Eu vou te mostrar exatamente O que é essa brecha biológica Por que ela funciona E como você pode começar A usar ela imediatamente Para forçar seu corpo A queimar automaticamente Toda a gordurinha armazenada E colocar um ponto final Na sua guerra contra a balança Olá, meu nome é Carlos E nos últimos 2 anos Meus conselhos de emagrecimento E saúde foram usados Por mais de 2,2 milhões De homens e mulheres Só no Brasil Meus conselhos apareceram Em jornais como O Globo Jornal Nacional E no Portal G1 E agora eu estou aqui Para compartilhar com você Uma nova descoberta Dos pesquisadores de Harvard E da Universidade John Hopkins Que pode desencadear algo Chamado de liberação Simultânea de gordura Alguns especialistas Já estão começando A se referir a isso Como o futuro Da queima de gordura Porque quando você atinge O estado de liberação Simultânea de gordura Do seu corpo Você pode manter isso ativo Pelo tempo que quiser Ficar no modo Queima de gordura Dia após dia Para que você Não só seja capaz De se livrar Do excesso de peso Que causa pesadeiros a anos Mas também consiga Manter seu corpo Saudável Para sempre Assim você nunca mais Vai sofrer Para fechar o zíper Das suas calças Ou se você vai ter que Escolher as roupas Que escondem todas As suas dobrinhas Ao invés disso A única preocupação Que você terá Será de não saber Escolher qual roupa vestir Roupas sensuais E intimidadoras Que fazem cabeças Virarem em todos Os lugares que você passa E você provavelmente Vai se sentir Mais calma E confiante Sob sua aparência Do que em qualquer Outro momento De sua vida Eu sei que é muito bom Para ser verdade E é difícil Assimilar tudo agora Especialmente quando você Já se sentiu frustrada Ou até mesmo Passou por situações Humilhantes Por conta do seu peso Ou parece que você Já perdeu 10 quilos 10 vezes diferentes E que o efeito Sanfona é visível No seu corpo E se isso Soa familiar Para você Eu realmente Te entendo Estudei dieta e nutrição Por mais de duas décadas Ajudei milhares de brasileiros A melhorar a saúde Deia emagrecer E pensei que sabia tudo Quando se tratava De perda de peso Até que em uma Bela tarde de segunda-feira Eu encontrei um estudo Dizendo Nova descoberta científica Estranha brecha biológica Força seu corpo A queimar toda a gordura Armazenada instantaneamente E mantém seu metabolismo Pegando fogo 24 horas por dia E quando eu vi Que era comprovada E embasada Por mais de 100 estudos científicos Inclusive algumas das universidades Mais famosas do mundo Honestamente Foi uma experiência humilhante E mesmo assim Só depois que comecei A compartilhar esse avanço científico Com meus milhões de seguidores E vi o resultado Que essas pessoas Começaram a ter Felizes por verem Seus vestidos e roupas lá Isso daqui É só um pedaço Do que eu vou ensinar Pra vocês dentro da mentoria Beleza? Abre o chat Seguinte, galera Isso daqui Pra quem não está entendendo nada Eu vou explicar pra vocês Brevemente o que é Isso daqui é um PLR Private Labor Right Comprar um direito privado De revenda De um produto americano E revendê-lo no Brasil Beleza? Este produto aqui Funciona da seguinte maneira Quando você vende um PLR Você não precisa Pôr seu rosto Vocês estão vendo O rosto de alguém Aqui nesse vídeo? Manda no chat Estão vendo o rosto De alguém no vídeo ou não? Olha só Não tem o rosto De ninguém Nesse vídeo Beleza? Ninguém sabe Que esse produto é meu Quem compra esse produto Não faz ideia Que o Kaique é o dono Beleza? Este VSL aqui Já vendeu Milhões Milhões Tá? E foi um VSL modelado Dos Estados Unidos Ok? Então é o seguinte O que acontece é É que é um fundo branco Letra preta Uma voz no fundo E uma headline no topo Só preciso disso Essa página aqui Pode aposentar qualquer um de vocês Aposenta você Aposenta tuas próximas gerações Tá? Fecha o chat Seguinte galera Ó Esse VSL aqui Eu vou disponibilizar Para quem entrar Para a mentoria Beleza? Quem entrar para a mentoria Vai ter acesso Esse VSL Eu posso mostrar ele Para vocês um dia Com mais cautela Ok? Com mais detalhes Então Seguinte O que é o conteúdo Da mentoria? O conteúdo da mentoria É o seguinte Nós teremos Um conteúdo Extremamente completo Sobre Criação de produtos Tá vendo isso daqui? Quando a gente fala de produtos A gente fala de duas coisas Front-end e back-end Front-end é tudo que vem Antes da compra Antes do momento Que a pessoa passa o cartão No teu checkout Back-end É tudo que vem Depois da compra Tudo que vem depois Do momento que a pessoa Clica no botão Comprar agora Tá? E vai para o teu Check-out Ok? Então é o seguinte Eu vou ensinar Dentro da mentoria Como criar o melhor Marketing possível Para fazer muitas pessoas Comprarem no teu front-end E acessarem O teu back-end Que é a entrega do produto E vou te ensinar Como fazer um produto Top Fodástico Que está congruente Com a sua oferta Que realmente traga Resultados para a pessoa Beleza? Próxima coisa Que vai ter na mentoria Eu vou ensinar vocês A fazer tráfego Você quer aprender A fazer isso daqui? Fazer R$270 Virar R$113 Você quer aprender A fazer isso daqui? Quer? Então beleza Entra para a mentoria Sabe por quê? Eu vou te passar A mais enxuta estratégia A mais direta estratégia Para ganhar dinheiro Com tráfego Eu não vou falar para você Ler a central de ajuda Fazer um curso De 30 horas Pagar mil mentoria Ler 30 blogs 30 artigos Comprar um livro E fazer 3 faculdades De publicidade Não Eu preciso de menos Do que 3 horas de cal 2 horas de cal Para eu te passar Tudo que você precisa saber Para você aprender A fazer milhões Com o Facebook Ads Link da mentoria Está na bio Beleza? Próxima coisa que eu vou ensinar Na mentoria Contingência Do básico Ao avançado O que é contingência? Vou mostrar para vocês Isso daqui é contingência Vocês querem ver contingência? Então eu vou mostrar Toma e vai E vai indo Toma Olha de perfil De Facebook Tudo isso daqui É perfil de Facebook Beleza? E eu tenho aqui 2 mil perfis de Facebook Ok? 2 mil perfis de Facebook Você acha mesmo Que algum dia Eu vou ficar sem anunciar? Você acha que algum dia Eu vou ficar sem fazer Milhão por mês? Não Não vou E sinto em te informar Mas se você não tem Uma contingência decente Você vai Você vai vender muito bem Uma semana Aí as suas contas caem E você fala Caramba, mano Minhas contas caíram E agora? Depois no dia que eu te avisei Você precisa aprender A fazer uma contingência decente Uma contingência onde O Facebook não sabe Que é a mesma pessoa Utilizando todos os perfis Ok? Você que é iniciante Não sabe o que é contingência Vou dar uma breve explicação aqui O Facebook vai bloquear suas contas Isso é um fato Por quê? Porque nós tratamos O problema da pessoa Com uma auto-perspectiva negativa Uma auto-perspectiva negativa Tá? Uma percepção negativa Do problema dela Exemplo Faz bem ser acima do peso? Comprovado cientificamente que não Peso Obesidade Sobrepeso É uma doença Faz mal pra saúde Ok? Mas nós não podemos Falar isso dentro do Facebook Nós não podemos Tratar o sobrepeso Como algo ruim Para a vida da pessoa Então Se nós não fizermos isso Nós não termos A gente não consegue Um retorno financeiro tão alto Beleza? A gente não consegue Fazer um ROE de 3 Um ROE de 2 Um ROE de 4 E fazendo isso O Facebook bloqueia nossas contas Tá, mas e aí Kaique? O Facebook vai bloquear A gente vai fazer alguns anúncios Falando do problema da pessoa E aí? O que que acontece? Simples O que acontece é o seguinte Você precisa ter muitos perfis de Facebook Só não é Não significa que você só precisa Comprar lá Alguns perfis de Facebook E deu Tá? Não é só comprar Os perfis de Facebook Você precisa saber Setar esses perfis Onde você vai colocar esses perfis Como que você vai logar Nesses perfis Com o IP da tua casa Com a internet da tua casa Não, não é com a internet da sua casa Você precisa utilizar o Multilogin E utilizar o 4G do teu celular E isso eu vou explicar Com ricos detalhes Dentro da mentoria Beleza? Ricos detalhes Próxima coisa que eu vou ensinar pra vocês Como vender produtos em dólar Então você que já fatura aqui no Brasil Entra pra mentoria Que eu vou te ensinar O passo zero Até o último passo Para você aprender a vender produtos em dólar Ok? Como escalar em dólar Ano passado eu fiz quase 1 milhão de dólares em vendas E eu vou passar pra vocês Etapa por etapa De tudo que eu fiz Show Etapa por etapa Do zero Até a última etapa Aí muitos perguntam Kaique, a mentoria é pra iniciante? Sim Você que é iniciante Não está entendendo nada Do que eu tô te mostrando aqui Meu brother Entra pra mentoria A única coisa que eu tenho pra te dizer É que se você entrar pra mentoria Será a melhor coisa que você fará Nesse ano de 2022 Simplesmente porque Eu já fui um iniciante E eu sei exatamente O que você iniciante Precisa fazer Você iniciante Precisa ter certeza De que está no caminho certo Eu passarei essa certeza Pra você Eu vou te passar Passo a passo Etapa por etapa Detalhe por detalhe Do que você precisa De fato fazer Para ganhar dinheiro Através da internet Pra ontem Não é pra daqui 6 meses É pro próximo mês É pra próxima semana Quem pagar a mentoria hoje 2 mil reais Ou 12 vezes de 200 reais Link na bio do meu Instagram Terá acesso Logo nas primeiras calls A simplesmente Uma estratégia Que me fez Fatorar 3 mil reais por mês Garantidos Quando eu estava começando Tá E essa estratégia Garante com que você Na mentoria Se você for Um cara executor Um cara dedicado Logo no primeiro mês Você vai recuperar o investimento Então logo no primeiro mês Logo nos próximos 30 dias Você recupera todo o valor Que você está investindo Hoje Dentro da mentoria Hoje Então Se você aplicar Tudo que eu te disser E não tiver resultados Eu reembolso O seu valor E devolvo Mais 2 mil reais Do meu bolso Pra você É isso mesmo O que eu estou te falando É o seguinte 2 mil reais na mentoria Tá Você vai entrar Pra mentoria E vai aplicar O que eu te disser Nos próximos 30 dias A partir da primeira call Entrou pra mentoria Ah Primeira call amanhã Beleza Nos próximos 30 dias Entrou pra mentoria Aplicou o que eu disse E não teve resultados Beleza Me prova que você Não teve resultados Que eu vou reembolsar Os 2 mil reais Que você pagou E vou te dar Mais 2 mil reais Do seu bolso Você tem ideia Do culhão que eu tenho Pra fazer isso por você Tipo assim Eu estou falando Olha Eu assumo todo o risco Da mentoria ser boa Porque se não for boa Eu devolvo teu dinheiro É uma falta de respeito Com quem vem de mentoria E não dá uma garantia dessa Tá Eu dou Porque eu respeito vocês Me respeito Eu respeito o conteúdo E eu sei do extremo valor Que essa mentoria Vai trazer pra tua vida Ok Próxima coisa Vocês terão também Um suporte Suporte diferenciado Via Telegram Tá Tem alguma dúvida Manda no suporte Além disso Grupo de networking Você terá acesso Você terá acesso a um grupo De networking Onde você poderá se conectar Com outras pessoas Tá E tudo isso Tudo isso que eu te falei Englobado total aqui Tem mais de meio milhão de reais De investimento Pra eu ter aqui na minha cachola Ok O que eu quero dizer com isso é o seguinte Quando eu estava começando No marketing digital Não tinha ninguém Que está fazendo O que eu estou tentando fazer Por você hoje Você que ainda não entrou na mentoria Você que ainda não entrou na mentoria Você não terá a oportunidade De colocar a mão no conteúdo Que vai te tirar do zero Vai te levar os milhões Rápido Se você for inteligente E aplicar o que eu te disser Tá Na verdade você não precisa ser nenhum gênio Você não precisa ser inteligente Você precisa me copiar Porque além de tudo isso Eu também vou criar um produto Do zero Do extremo zero Com você vendo tudo Passo a passo Clique por clique Detalhe por detalhe E vou fazer esse produto Bater um milhão de reais em vendas Não é cem mil Não é duzentos É um milhão de reais em vendas E vou mostrar tudo Beleza? Tudo Absolutamente tudo Ou seja Quer me copiar? Pode copiar Saiba que eu estou disposto A fazer o que for preciso Para fazer você Ter resultado Eu quero que você tenha resultado Eu quero que você deixe De viver uma vida medíocre Para viver uma vida limitada Ilimitada Ilimitada com I maiúsculo Tá Pra você comprar o carro Dos seus sonhos A casa dos seus sonhos Dar o melhor Para a tua família E as pessoas que você ama Tá É isso que eu quero fazer Para você E tudo isso Se eu vendesse essa mentoria Aqui agora Por dez mil reais Ia estar barato Mas Por mais que seja Um preço justo Eu sei que muita gente Não ia ter condição De pagar Então Cinco mil reais A mentoria Também não custa Também não custa Cinco mil reais Por mais que valha Cinco mil reais Por mais que essa mentoria Esteja avaliada Em muito mais que dez mil reais Eu não vou te cobrar Cinco mil Não vou te cobrar Três E também não vou te cobrar Dois e meio Apenas mil novecentos e novecentos e sete reais Em doze vezes De duzentos reais No cartão Link Na bio Pode ser que a vaga Acabe agora Eu tenho aqui A cada venda Que chega no meu iPhone Chega uma notificação Da plataforma De quantas vendas Possui Quantas vendas Eu ainda posso fazer E se zerar Antes da meia noite Eu fecho a live Vou me intocar Na minha casa Vou sumir Para Florianópolis E vou entregar o conteúdo Para quem comprou a mentoria Vai abrir de novo Kaique? Não Se você não comprar agora Você perdeu Beleza? Você vai continuar na tua mesmice Sem saber um conteúdo foda Que pode tirar do zero E te levar aos milhões Na internet Rápido Beleza? Link na bio do Instagram Ó Tá acabando as vagas Link na bio do Instagram Se não acabar as vagas Independente Meia noite Carrinho fechado Vou focar em quem Valoriza o meu conhecimento Tá? Agora Eu vou mostrar para vocês aqui Mais um VSL Que vendeu múltiplos Oito dígitos de dólar Múltiplos Milhões de reais Nos Estados Unidos Então bora lá Abra o chat aí Rapidinho Kaique Seguinte Esse VSL Que eu vou mostrar para vocês Ele vendeu Milhões de dólares E ainda vende milhões de dólares Todos os meses Lá nos Estados Unidos É um produto chamado BioFit Esse produto Ele foi criado No quinto nível De sofisticação De mercado Beleza? Quinto nível De sofisticação de mercado E Se você não faz ideias Se você iniciante Não sabe o que é Nível de sofisticação de mercado Dentro da metoria Eu vou explicar para você O que é isso E por E por que isso Pode tirar você do zero E fazer com que Logo no seu primeiro produto PLR Logo na sua primeira copy Você fature Múltiplos 6 Ou 7 dígitos Beleza? Kaique Tem apenas o valor da mentoria Posso comprar? Não tenho dinheiro Para investir depois Pode comprar sim Sabe? Porque como eu disse Logo no primeiro mês Eu vou ensinar vocês a Pagar a mentoria E recuperar o valor investido Tá? Então Ou melhor Pagar a mentoria E levantar a caixa No primeiro mês Você já consegue levantar 3 mil reais Se você executar O que eu te disser 3 mil reais A mentoria custa 2 E ainda te sobra 1 mil Ok? 3 mil 2 na mentoria Mil que eu vou te ensinar A usar esse dinheiro E sem contar o seguinte Eu vou sortear 3 produtos PLR Que eu vou criar Como se eu fosse rodar esses produtos E vou abrir mão De rodar esses produtos Para que você rode Beleza? 3 produtos PLR Vou sortear entre os mentorados E quem ganhar Quem ganhar Esse Quem ganhar esse sorteio Vai ganhar também 1 hora de call Comigo 1 hora de call Para eu te ajudar a escalar Fecha os comentários Vou passar a VSL para vocês Lembrando Link está na minha bio No Instagram As vagas estão acabando Está chegando venda Todo minuto aqui E se você não comprar agora Não vou abrir de novo Tá? Bora lá I lost 3 pounds this week And I had milkshakes And custard donuts For breakfast That's a quote I just received From one of my clients Named Melissa Stewart And as hard as it must be For you to believe I get quotes like that All the time But no matter How many times It happens It never ceases To make me smile And I'm about To make you smile too Because if you stick around For just a couple of minutes On this short And shocking video You're going to learn A weird And totally unknown way I lost 2 inches Off my waistline In just 7 days And 6 inches In just 2 weeks And you'll do it Without ab crunches Without counting calories Without gastric bypass surgery And without any extreme Cardio routines Such as CrossFit P90X Or Insanity And you'll do it While still eating Your favorite foods Foods like Brownies Pizza Cheesecake And ice cream In fact None of these foods Will spoil your weight loss I don't expect you to believe Any of that I just ask That you give me A chance To explain I know Your eyes Probably rolled over With the claim I just made And the words Here we go again Another fad diet That doesn't work And that's because The vast majority Of people Making promises Like these Have no scientific data To back it up They are not Real weight loss sufferers Or experts They're marketers Basically just throwing up Photoshop before and after photos To make a buck Their hype and bull Angers me Just as much As it angers you And if you're ready To cut through All of that clutter And get to the real truth About weight loss You're in exactly The right place Hi I'm Chrissy Miller I'm not a doctor I'm not a nutritionist I'm not a guest lecturer At Yale University But you know what I am I'm you I'm a real woman Not an actor I'm 43 years old I've had three babies Each of which Added about 20 pounds And because of that I know exactly What you're going through The shame The pants you can't fit into The binging This scale anxiety I get it I care about it And I care about you Just as much As I care about My own weight loss I guess I was just Born that way I like helping people And that's the only reason I'm here today Talking to you The work I've done Until now Has made some waves That I'm proud of Bodybuilders Daily Called me The woman Who's five years ahead Of the weight loss industry I love that compliment And maybe that's because I don't leave it to the men In white lab coats To tell me what works I find out what works Through my own experience The experience of my clients That I keep very close contact with Do you think the scientists With all the grants they have Take the time to really listen To the woman To find out why she failed Or is she just another statistic And to me Finding what really works For the average woman Isn't something we can wait for I know we don't always see it this way But the weight loss problem Is an epidemic Which is literally Killing us by the millions Because absolutely Every disease known to man Is made worse By being overworked Olha só galera Esse produto aqui é o seguinte Galera do Instagram Vai pro YouTube Esse produto aqui é o seguinte Esse produto possui uma expert Tá? Que é uma mulher Que está aqui no vídeo Tá? Que ela funciona como se fosse O fundo branco e letra preta Beleza? E é o seguinte Não é obrigatório Mas quando você coloca Sua taxa de conversão aumenta Tá? Provavelmente ela é uma dubladora Ela não é a mulher Que possui essa voz Tá? Ela está dublando Ok? Então abre o chat aí O que vocês acharam desse vídeo? O que vocês acharam desse VSF? Posso colocar o próximo? Se eu não puder assistir as calls Elas ficaram salvas depois? Sim Serão duas calls por semana Uma call de conteúdo Uma call de dúvidas Primeira call de conteúdo Não tem horário pra acabar Segunda call de dúvidas Também não tem horário pra acabar Tá? Vou ficar o máximo de tempo Que eu puder Passando o conteúdo pra vocês Legal? Seguinte Curtiram esse VSL? Ah, e outra coisa Todas as calls ficaram gravadas Salvas Na área de membros Se por um acaso Você trabalha à noite E não pode assistir Relaxa Tá? Você poderá assistir Depois Bora pro próximo vídeo Pode montar o chat Is it really possible For a tiny tweak To your morning copy routine To ignite Your metabolism And put your body Into full Fat burning mode For the rest of the day Well, I think you'll find the answer to be yes. I couldn't be more proud or excited to introduce you to Jababurn, the world's first and only 100% state and natural proprietary patent-pending formula that, when combined with coffee, is scientifically proven to increase both the speed and efficiency of metabolism to deliver unparalleled fat-burning results, while instantly boosting your health, energy, and well-being at the same time. There's never been anything even close to Jababurn ever attempted, as myself, my team, my entire family, and tens of thousands of everyday women and men can attest. Electrifying your metabolism, torching off fat from your problem areas, enjoying incredible all-day energy, reducing hunger, and improving your health could not be any simpler, easier, or more automatic. Just enjoy your morning coffee with an instantly dissolvable, tasteless packet of Jababurn, and let the revolutionary science of nutritional synergy do the rest. That's really all there is to it. Only Jababurn allows you to know what it feels like to have both parts of your metabolism working in overdrive for you, instead of against you. To have your fat-burning furnace burning hotter than ever before. And to have more fat and calories being shuttled into it to be burned. An unbelievable position to be in. Jababurn is 100% all-natural, vegetarian, non-GMO, gluten-free. It has no added fillers, preservatives, artificial colors, or stimulants of any kind. And it's proven to be 100% completely safe and has zero side effects. Jababurn is manufactured right here in the USA in our state-of-the-art, FDA-approved, and GMP, Good Manufacturing Practices Certified Facility, under the most sterile, strict, and precise standards. Plus, we also pay to have every single batch tested by third-party labs to ensure the formula in every packet meets our industry-leaning standards for the highest quality, purity, and potency available. Jababurn is totally tasteless and dissolves instantly into your coffee. And it works just as well regardless of what kind of coffee you drink or what you like to put in it. Right now, today, you can get a 30-day supply of Jababurn for a simple, one-time fee of just $49. Yes, just $49. Yet, before you order, know that research shows it's best to take a packet of Jababurn with your morning coffee for at least 90 to 180 days to experience optimal results. The science is clear. The longer and more consistently you take Jababurn, the more you will benefit. So, to make sure you experience the most impactful, life-changing results possible, I'm going to provide you with a special opportunity to secure 180 days' worth of Jababurn, or 90 days' worth today, at astounding, one-time discounts, which will save you significantly more money on top of today's already special pricing. That said, I'm only able to guarantee the special pricing for today, or until our limited inventory runs out. The attractiveness of these special buy-more-and-save-more packages is causing us to sell out of our current stock way faster than anyone could have ever anticipated. So, if these major savings are still available, I'd highly recommend taking advantage of them while you still can. Also, I need to be super clear about a few things. You'll never be able to buy Jababurn cheaper than today. And Jababurn will never be available for purchase at any other website or store. We're only able to offer today's incredible pricing because we've eliminated all middlemen and agents and have partnered directly with the industry-leading manufacturer so that we can ship directly to you right away. Furthermore, rest assured, this is a one-time payment. There are no hidden charges or subscription fees whatsoever. I've always hated that stuff as much as you do. So, provided Jababurn is still in stock, you'll see a table below this video with three money-saving options for you to choose from. Select your package and then click on the Add to Cart button to proceed to our 256-bit secure order page that looks like this. Then fill in your order information and confirm your order on our 100% save and secure order form and we'll get your package sent directly to your door right away. And listen, if trying Jababurn doesn't turn out to be the best decision you've ever made or if you change your mind for any reason whatsoever, just let us know anytime in the next 60 days and we'll issue a prompt and courteous refund right away. Our industry-leading customer care team and myself are extremely easy to get a hold of and will always be here to support you no matter what. I really want you to have this 60-day, no questions asked, 100% money-back guarantee to make trying Jababurn an absolute no-brainer for you. There's simply no risk to you. Select your money savings package below and I can't wait to hear how Jababurn works for you. Galera, seguinte, este é o VSL do Jababurn, tá? Na verdade, ele possui uma versão para tráfego frio. Essa VSL aqui é uma versão para público quente que provavelmente vende influenciadores, tá? Mas, a princípio, é um VSL extremamente foda que já vendeu milhões através da internet pelo Facebook Ads lá nos Estados Unidos, ok? Então, abre o chat aí. O que vocês acharam, galera? Curtiram esse VSL? Este produto aqui, ó, é um dos tops produtos do ClickBank e está vendendo muito, beleza? Ele fala que a pessoa vai emagrecer tomando café, tá? Esse café acelera o metabolismo, beleza? E aí, Para quem não sabe, link para comprar a mentorista na bio do meu Instagram, tá? Vagas estão encerrando, tem poucas vagas, ok? Daqui duas horas, carrinho fechado. Vou fechar a mentorista, você nunca mais vai comprar. Se você não comprar agora, já era. Foi. Show? Pode mutar aí. Vou passar para vocês mais um VSL. Comentário mutado? Show. Bora, galera. Susana estava sentindo, esplazando seus braços, poderosa no final do pool. Susana estava sentindo perto da hotel, quando de repente, sua filha estava sentindo, esplazando seus braços, poderosa no final do pool. Ela se sentindo e saiu bem rápido como as suas pernas iria para ela. Mas Susana não conseguiu correr rápido. não. O peso ao seu braço, as suas pernas, e as suas pernas deslizou-se. A sua perna erupção eruptou do seu lado como as suas pernas. As Susana se deslizou no terra, sua cabeça pounding como um rock hammer, ela sabia que era muito tarde. Ela se sentindo sobre, gaspando por breath, a sua perna e a sua perna O que aconteceu next é chocante e doloroso para eu dizer. Mas o que não sabemos no momento foi que este evento levou para a discovery de uma solução misteriosa de uma solução de peso. A deslizou-se que causou Susan Adley, uma 45-year-old assistente de St. Louis, Missouri, de repente perder 33 lbs de fat e amazou sua família e sua perna com a sua transformação. E ela então ia continuar a deslizar mais 21 lbs em as semanas que seguisse. Vamos de isso a isso sem exercício, sem nem dieting. Ela apoiou a saúde blood pressa, blood sugar e colesterol levels. Ela conseguiu wear sua favorita de novo. Ela começou 10 anos mais jovem e alguns meses depois, Susan woke up a nova confianza e felicidade que não tinha feito desde Friends e familia foram estupendo por sua nova e toned body. Susan não usou nenhum método que são tão promulgadas pela weight loss industry. A powerful fat burning solution que ela stumbled on não é uma dieta, não é uma workout, não é uma fat burning pill, não é uma weight loss gadget. É como nada que você nunca viu antes. A verdade é, você não sabe sobre essa simple natural solution porque ela foi escondida do público desde que foi descobrido. Vai te assustar os ingredientes na formula que deram sua excess fat tão rápido. Uma solução que veio da mais inesperada source. A 3,000 anos que date de época das antiga tribus de Japão. Esse tonic vem de uma isla onde men e mulheres são não conhecidas e onde as têm a longa vida de mundo. Você toma esse tonic para sua tonic de tonic e por o enorme energia que entrega. Por é tão poderoso? Simple. É targeta a root causa de belly fat. A tiny proteína que bloquea seu metabolismo e causa inflamed digestión, devastando brain fog, e fatiga. E aumenta cada ano que age. Meaning que você não target agora vai mais pior. Quando você target esse protein with a small cup of powerful tonic, I vou reveal to you in a few minutes. You activate your master fat burning hormone, which converts the food you eat to energy, instead of storing it as fat cells. This is what Courtney from Pennsylvania did. She got rid of the fat on her back, lower belly, and arms using this formula. She feels so happy she can fit into her clothes from 10 years ago. And she has twice the energy she did before. I don't feel hungry for carbs anymore like I used to every afternoon. I feel full of energy when I wake up in the morning. Just being able to wear my favorite jeans again after so many years feels wonderful. And take a look at John from New Jersey. He used this science-based breakthrough to support healthy blood sugar and blood pressure and he melted away 36 pounds from around his belly, neck, and love handle areas. His doctor was in shock about how he did it so fast. I got to the point where I knew I had to do something about it fast. My weight was getting out of control and I couldn't even walk up the stairs without getting out of breath. I was also worried about my heart and my blood sugar levels and my doctor had given me enough mornings. When I started taking this new tonic formula in the mornings I noticed the changes started happening after like three days. My junk belly fat is possible for a family reunion but she couldn't exercise because of whiplash in her neck. Here's what happened after following this protocol and here's what Rena wrote to me. Dear Mike, I'm very grateful that I stumbled upon your video. My life has been transformed since I lost 38 pounds. It feels great to look in the mirror these days. LOL. I was skeptical about it working at first but thank God I tried. The part that worked best was when you showed the easy 30 second formula at the end of your video. Thank you so much. When you drink this tonic once a day before 10 a.m. you burn fat cells every night resulting in breathtaking weight loss of up to a pound of fat a day. Your food is transformed into energy that surges through every cell in your body. You become as sharp as a razor blade as your brain lights up. You feel confident, strong, and as young as you did 10 years ago. Those are just some of the benefits. And I know you may feel a little skeptical when I tell you that drinking a simple daily tonic while following a few nutritional tips can do all this for you. I felt C's and a brilliant doctor revealed it to me. So if you've been struggling with your weight, don't be hard on yourself. It's not your fault. Nobody ever told you about this hidden cause of weight gain. You can be 100% sure you've never heard about it before. And make sure you pay close attention because in a couple of minutes I'll also reveal leaked insider information that blows wide open the deceptive methods of the weight loss industry. The one food most people believe to be healthy that clogs your arteries and causes dangerous cravings. And best of all the little known red Japanese flour that triggers your master fat burning hormone and melts off fat like butter in a frying pan. Now look before we get to that you should know that I'm going to upset some people with what I'll reveal to you in a minute. Some greedy executives in the weight loss industry are already furious with what I'm about to tell you and are arming their lawyers right now. So make sure to listen to every word I say until the end of this video and pay close attention. This is critical information for anybody suffering from belly fat. Quite simply you cannot afford to miss before I share this incredible tonic with you I should tell you about myself. My name is Mike Banner I'm a firefighter from Gainesville Florida and I'm also Susan's brother. I've always looked out for my kid sister. We've been pretty close over the years. Her dream was to get married have a beautiful family and live happily ever after. She met her husband Mark and they had to lose no matter what she did. It made her life a misery especially as her old diet tricks didn't work anymore. In her 20s Susan could skip carbs a few days a week and lose five pounds without breaking a sweat. Now in her 40s nothing seemed to help. Atkins keto and paleo were all failing her. Even her exercise bike hardly made a difference. As soon as she stopped and skinny no matter what they ate. Why could she be like that? This video de vendas vendeu mais de 30 milhões de dólares. Lá nos Estados Unidos estamos falando de este VSL já vendeu mais de 150 milhões de reais em menos de um ano. Sabe o que é 150 milhões de reais em um único ano? Isso é absurdo. Extremamente absurdo. O que vocês acharam desse vídeo aqui? Manda no chat aí. Acharam top o vídeo? Tem por isso o chat? Show! Como conseguir essas imagens sem direitos autorais? Bom, existem sites chamados Freepix e nesses sites vocês compram imagens na verdade você baixa imagens sem precisar de direito ok? Literalmente você não precisa de direito então é tudo gratuito só tem a grana da mentoria perfeito entra para a mentoria paga os 1997 reais que no primeiro mês além de você recuperar todo o valor que você investiu eu vou te fazer ganhar mais mil reais para você investir na mentoria primeiro mês de mentoria você já vai aprender a fazer 3 mil reais sem gastar nada beleza nada mas é produto físico e daí é um VSL o VSL vende produto físico vende produto digital o que muda é que no final ele vai falar que a solução do problema está num produto físico e o que nós falamos é que a solução do produto está no produto digital show como faz o suporte dos produtos que vendem em dólar vou revelar dentro da mentoria e se a gente não conseguir criar a conta no clickbank como não vai eu vou ensinar vocês a criar essa conta no clickbank e não precisa logar no clickbank para você ter acesso aos produtos que mais vendem lá dentro então fica aí de informação para os mentorados beleza show vou mostrar mais um VSL para vocês pode mudar o chat este VSL aqui é de relacionamento tá que nós temos que todos que você trabalha com com thousands de amazing women as a relationship coach eu vi vi a secret male obsession to be a man heart porque once you understand it you will be able to make a man of your choice feel a burning desire for you that is so powerful that you literally become the most important person in his life the person he thinks about all E você também vai ouvir a real-life stories de mulheres que usam esse mesmo secretário de sessão para criar o amor de sessão de amor de suas vidas e como você também pode criar o amor que você merece. Porque não importa como mal seu situação se torna agora, mesmo se você está preocupado que seu homem é perdido depois de ficar intimida com ele muito soon, mesmo se você tem dado o hope que seu homem vai ever commit a você, e mesmo se você tem completamente ignorando sua calls e textos, não importa, porque o momento que você flip this secret trigger in a man's heart, a trigger so secret that 99% of women and men don't even know it exists, ele vai sentir a surge of desire for you that goes far beyond physical attraction and makes him see you in a whole new light. Without even realizing it, ele vai imaginar você in his life, e every other woman, past and present, vai fade from his mind. Porque quando você tap into a man's most primal, inner desire, você literalmente become his obsession. E mesmo que ele está starting to feel the deepest love connection of his life, he won't know why. Because this secret flies completely under his radar. So by now, you're probably wondering what this secret obsession is, right? Well, to put it simply, it's a recently discovered primal drive that all men are powerfully influenced by, without even knowing it. Every man you know agonizes over this primal drive more than anything else, even his sex drive. In fact, this drive is so hardwired into a man's mind that it subconsciously controls everything he does. From the time he wakes up to the moment his head hits the pillow at night. It's something I've come to call the hero instinct. And I now don't believe it's the biggest... Galera, seguinte, liga aí. Aviso rápido pra vocês meu suporte acabou de passar. Temos apenas 50 vagas, ok? 50 vagas mentoria fechada. Talvez eu acabe essa live antes da meia-noite. Ou você toma uma decisão agora, ou você vai ficar de fora, ou você vai continuar vivendo uma vida que você não gosta, ou você vai continuar quebrando cabeça, dando soco em ponta de faca, até começar a ter resultado pra internet. Porque dentro dessa mentoria eu vou passar tudo pra vocês aprenderem a ganhar dinheiro através da internet. mesmo que você seja um completo iniciante, mesmo que você nunca tenha tocado no Facebook na tua vida, tá? Do zero até o extremo avançado. Vou ensinar a criar produto, vou ensinar a fazer tráfego, vou ensinar a fazer contingência, vou criar um produto do zero com vocês e vou fazer esse produto bater um milhão de reais em vendas através da internet. Vou criar três PLRs e vou sortear entre vocês e vou dar uma hora de consultoria gratuita para quem ganhar esses PLRs, tá? Essa consultoria seria pra te ajudar a escalar os seus PLRs. Outra coisa, você terá suporte, você terá garantia dobrada. Compra a mentoria se pelos próximos 30 dias você aplicar o que eu te disser e não tiver resultados, eu dobro o seu valor investido. Te devolvo os seus dois mil reais e te dou mais dois mil reais no meu bolso, tá? Isso é pra provar pra vocês que eu me garanto no que eu estou ensinando. E vamos lá de novo. Eu gastei aqui numa campanha do Facebook um total de, ó, 272 reais, tá? Tá subindo porque a conta tá rodando, a campanha tá rodando, tá? Mas, ó, peraí. Deixa eu voltar aqui de novo. Aqui, ó, 287 reais e voltaram três compras, beleza? Então, eu transformei menos de 300 reais, 280 reais em mais de 600, beleza? Mais de 600 reais e fiz isso ao vivo, mostrei tudo pra vocês, ok? Então, olha, antes de eu continuar esse vídeo, vai pro link da minha bio, lá é o link de compra. Temos menos de 50 vagas, já já essas vagas vão acabar e zerou, acabou. Eu não vou abrir essa mentoria de novo esse ano e você vai perder, beleza? Não vai durar até meia-noite isso daí aberto, não. Vamos lá. In fact, it doesn't matter how in-love or infatuated a man is, if the woman he's with doesn't bring out his hero instinct, he'll always feel like something important is missing, and he'll eventually seek out a woman who knows this secret. On the other hand, when you know how to trigger a man's hero instinct, his heart will be yours and yours alone, and he'll go to the ends of the earth to make you happy. How can this be possible? It's because the hero instinct is a biological drive, just like hunger, thirst, and sex. But once this drive is triggered, it becomes more powerful than all three combined, which makes it virtually impossible for him to ignore. and in a few minutes, you'll see how you can use a secret signal I discovered to flip on a man's hero instinct without him even noticing. And I should warn you, when you use this secret signal on a man for the first time, get ready, because he'll suddenly find everything about you to be more alluring and enticing than any other woman on his radar. But first, the best way for you to understand how you can use the hero instinct is to see how it worked for a real woman. I'd like you to meet my friend Rachel. She's one of my favorite clients. If you met her, I bet you'd be fast friends from the start, because that's how she is with everyone. But for some strange reason, she almost had the worst luck in her search for love. One night, I got a call just as I was closing up the office to head home. It was Rachel, and I recognized it right away, the catch in her throat, the hurt in her voice. I rushed to meet her at the Starbucks around the corner from my office. From the running eyeliner and the red, puffy eyes, it was obvious it was really bad this time. She told me about Mike. Three months ago, she was smitten and in love. They'd met at her best friend's wedding and instantly hit it off. He did everything right. He surprised her with lunch at work, he called literally every night, and he planned out fun and romantic dates. And Rachel felt like she had finally found the love that she had wanted so badly for so long. That was until three months later, when something happened that every woman dreads. Rachel first noticed the signs in Mike's voice. He was suddenly so quiet and distant, and Rachel didn't know why or what she had done wrong. before they were almost inseparable. You could practically feel the sparks fly between them. But now, the surprise drop-ins had disappeared. He no longer called at the end of the night, and anytime she texted him, he would respond hours later with short, one-word replies. Rachel kept calm and played it cool, but after two days of gut-wrenching silence, Rachel reached a boiling point. And even though she'd never meant to come off as needy, she left eight missed calls on my cell phone that night, and countless texts, when she could see he had read, but chosen to ignore. She went to sleep crying that night. It wasn't until the following afternoon that Mike finally responded. She almost let go to voicemail, but changed her mind and picked it up at the last second. Rachel wanted to scream, but before she had a chance, Mike apologized and told her he had had a lot on his plate at work. He assured her everything was fine and suggested dinner at the following night at their... Galera, 30 vagas. 30 vagas. Tá acabando. Você tá perdendo teu tempo. Beleza? Link tá na bio do meu Instagram. caiquementor.com barra check-out. Tá na bio do meu Instagram. 30 vagas pra você ficar de fora e nunca mais comprar uma mentoria minha. Tá? Pra você nunca mais ter acesso a uma informação de valor pra ganhar dinheiro através da internet. Lembre-se, duas calls por semana. Primeira call de conteúdo, segunda call para tirar dúvidas. Oito horas da noite. As calls. Beleza? Amanhã é a primeira call. Entra hoje que amanhã você já tá participando de call. Beleza? Tem conteúdo gravado na área de membros explicando todo o básico como se preparar para as calls pra que quando você esteja nas calls você já seja capaz de aplicar tudo o que eu passar pra vocês. Show? Não tem escapatória. Se você não comprar agora você não vai conseguir comprar depois. Se você não comprar agora vai acontecer o seguinte. Você vai começar no marketing digital sem a minha ajuda. Você vai se frustrar. Não vai ter ninguém pra te ajudar. Não vai saber exatamente o que você deve fazer e possivelmente você vai desistir. Então, essa mentoria não é só sobre conteúdo, sobre aprender a fazer um PLR, sobre aprender a fazer uma empresa. É sobre aprender a criar um negócio que não depende de você e que te dá dinheiro pra você comprar experiências extraordinárias. Pra você viver uma vida de magnata. Uma vida de milionário. então lembre-se menos de 30 vagas está na sua mão perder a oportunidade de mudar de vida. favorita restaurante. Então, ele promete ele promete ele me chamar o próximo dia para o final da hora. Rachel não tinha ideia Mike estava apenas dizendo o que ela queria ouvir. As Rachel hung up a phone, ela sentiu como ela podia finalmente respirar novamente. E na noite, ela dorme como um um dia para o primeiro dia. O próximo dia, ela even came home early de trabalho para fixar a hair e colocar Mike favorita para o Of course, Mike's call never came and no matter how many times she texted him, he never responded. Mike had broken off the relationship. He disappeared from her life without a reason or a goodbye and the worst part was she felt too embarrassed to even call her friends for support. She didn't understand how something so perfect could shatter so quickly. I hadn't touched my coffee. I rubbed my eyes, cleared my throat and asked if I could see her cell phone. I wanted to see how bad things actually were. My heart sank as I scrolled through pages of unanswered texts. But then, something caught my attention. It was the last text Mike had sent to Rachel before he pulled away. There was one phrase in it that jumped out at me. It was almost like a hidden plea for help. And that's when it hit me. On a hunch, we ran back to my office and dug through my notes from previous clients. Sure enough, buried in one of those notes was that same core phrase from Mike's text message. As I sifted through more of these notes, variations of the same phrase popped up again and again. I realized I had stumbled upon a pattern and it struck me that this pattern was connected to a deep-seated obsession in every man's mind. That's when everything clicked. I suddenly knew exactly what Rachel had to do. It was a long shot, but I explained my idea to her. I told her that since Mike wasn't answering his phone, she needed to trigger his secret obsession, or what I now call the hero instinct, with a signal that would immediately get his attention. Even something like a text message or a Facebook message would work. so I gave Rachel a simple 12-word text that she could send to Mike, and even though I didn't realize it at the time, I had just created the very first secret signal, because hidden in those 12 innocent words was a subtle trigger phrase that was about to change everything. Rachel was skeptical at first, but as she read the words out loud, her eyes lit up and I knew it clicked for her, so she crossed her fingers and hit send. Rachel was shocked when that very night, Mike showed up at her apartment door. It was his shaky voice that gripped her instantly and made her listen more intently to the words he spoke next. I've realized I won't be happy without you in my life. He never seemed more sure of anything. She immediately felt the relationship had changed, and it had. She began to see glimpses of a deeper side of Mike. He was so much warmer and more open, and he seemed healthier and happier too. Before long, they were deeply in love again, and to think, it all started with that one secret signal at Rachel's 12-word text message. Now, if you're going through something like Rachel was, I want you to know it's not your fault. It's not something you did or didn't do, because a man's heart will always be elusive until you understand what drives him on a primal, instinctive level and how the subtle things you say and do deeply affect him. And that all comes down to understanding his hero instinct. And by now, you're probably wondering, what exactly is the hero instinct, right? Well, on the surface, it's a deep, biological drive inside every man to feel needed. In other words, men are secretly obsessed with feeling irreplaceable, like they're the only man for the job. But it's so much deeper than that. You see, men are so powerfully drawn to anything that makes them feel this way, that it's the driving force behind their every thought and action without them even knowing it. To some extent, a man might get this hidden need met from his job, hobbies, or friends, but nothing in the world can satisfy that need like a woman, a woman who knows this secret. Now, pay close attention, because this is the most important part of this presentation. You see, awakening a man's hero instinct is the surest way to make him fall in love with you. In fact, there's nothing more stunningly attractive to a man, because it makes you his primary obsession in life. And here's the secret to how that works. You become a man's obsession not by meeting his needs, but by revealing your own. In other words, it's not about trying to please him. It's about giving him a way to please you, which allows him to feel like he's actively winning you over. And here's why that's so critical. It's nearly impossible for a man to feel like he's in love if he doesn't feel like he's earning that love. When you do that, your relationship feels real to him for the first time. He feels like he's falling in love with you over and over again. All of his past relationships seem like a dim shadow to the passionate, urgent love he now feels for you. And it's because he's given him his first taste of real love. And when you do this, watch what his desire for you suddenly... Já mostrei pra vocês aqui quase metade desse vídeo, ok? Agora eu vou mostrar o último VSL e os próximos conteúdos serão o seguinte. Eu vou abrir aqui pra vocês da biblioteca de anúncios do Facebook e eu vou ficar procurando anúncios, tá? Procurando anúncios, mostrando pra vocês os funis de vendas, funis de quiz e mostrando pra vocês parte do que eu ensinarei na mentoria sobre espionagem de concorrentes. Legal? Então bora lá, próximo VSL, esse VSL se chama Resurge. E a lot of promises. This weight is coming off one way or another. I mean it. Help! Oh my God, someone help. This guy just fell. Call an ambulance. Sir, sir, stay with me. Dr. Lee, Dr. Lee, how was it this time? He's not good. His heart just can't support his weight. He's asleep now, but he doesn't have much time. I'm very sorry, but there's really not much more we can do. Oh my God! John, wake up! John! John, wake up! John, wake up! I thank God every morning for allowing me to wake up. And especially for what happened next. Because what happened next, this VSL is a movie, this VSL is a movie. It's very, very funny. It's a story that makes a story very emotional that makes a person get caught. It's what our called Luke. It's a cut Atenção do ministro. Olha! Atenção do ministro. 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 Qual o nicho que vocês querem que eu ensine vocês a criar um PLR ao vivo aqui agora? Emagrecimento, relacionamento ou renda extra? Atenção do ministro. 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 Tudo o que está no front-end Significa que vem antes da venda Legal? Antes da venda Ou seja, eu vou abrir aqui pra vocês um produto meu Esse produto meu aqui é o seguinte Tudo que vem antes do checkout dele Vou abrir o checkout aqui dele Tudo que vem antes dessa página aqui Se chama front-end Ou seja, é a estratégia de marketing Para fazer o produto vender Beleza? Para fazer o produto ser acessado por outras pessoas Ok? Continuando então Beleza, como criar um PLR Primeiro, pensar no nicho Emagrecimento, relacionamento e renda extra Falei pra vocês que vou criar um produto de emagrecimento Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui Primeira coisa Achar seus concorrentes Ok? Essa é a primeira coisa Viu? Alguém consegue uma extensão pra mim? O notebook está com 20% de bateria Beleza Então pega o carregador Galera, é só colocar o notebook pra carregar aqui Está com 25% de bateria Beleza, continuando Achar seus concorrentes Como é que eu vou fazer pra achar os concorrentes? Ok Eu vou vir aqui no Clickbank Tá? No Clickbank não No caso Vem aqui nessa página aqui Que é a biblioteca de anúncios do Facebook Facebook.com.br ADS.br Library Tá? Ou seja Pera aí Ok Temos aqui esses anúncios O que eu pesquisei pra aparecer? Have no idea This routine exists Tá? Porque eu já sei que essa frase aqui É uma frase que traz anúncios de emagrecimento Vou clicar aqui pra vocês verem Ver detalhes do anúncio Saiba mais Tem aqui uma página de pre-sell Tem aqui uma página de pre-sell Tá? Depois dessa página Beleza Muito chato Ok Depois dessa página Clica aqui e vai para Página de vendas Pra qual vídeo você cai? Exi Puri Tá? Clica Smile for the camera Thank you I'm gonna post this one Ok Done Oh Nobody wants to see that There is nothing to be proud of here Oh no Wait I would stand fire What is ugly and fat? What you're going for? I'm supposed to be so embarrassed by you Hashtag Wait You're an absolute Beat Disgusting Legal Beleza Acho que vocês já estão cansados de VVSL Então Isso daqui é um concorrente Ok E este é o anúncio do concorrente Tá? Então o que eu posso fazer aqui agora? Aqui Eu pegaria essa página Eu transcreveria ela Tá? Ou seja O que é transcrever? Vou dar uma F5 aqui Ó Mônica Smile for the camera Mônica Tá? Aí tu digita aqui Editor de texto Tá? E daí você vai transcrever Tudo que falou Falou Mônica Falou Smile Que seja Smile Tá? Mônica Seria Mônica Sorria para a câmera É beleza Aí ela falou Obrigado Thank you I'm gonna post This one Tá? Tá muito pequeno aqui Aí vai Tá? Então você está fazendo um trabalho De transcrição Vamos lá Ok Done Ok Done Pronto Postei Ninguém quer ver isso Não tem nada para se orgulhar Aqui Então galera Seguinte Percebam que esse processo É um processo que é delegável É um processo que é delegável Então o que acontece é o seguinte Basicamente Basicamente aqui Você pode delegar para alguém Fazer para você Ó Caramba Eu estava transcrevendo E já traduzi Acabei Me complicando aqui Ó Estava transcrevendo E acabei já traduzindo Mas enfim É porque eu falo inglês And if you don't speak English You are wasting your time Tá? Então O negócio é o seguinte Ou você delega para alguém Transcrever para você em inglês Depois você joga no tradutor E vai adaptando para a cultura brasileira Ou você É Duas opções Ou você delega para alguém Ou você mesmo faz Tá? Continuação Então Primeiro passo Ou melhor Segundo passo aqui Já foi feito Achar seus concorrentes Terceiro passo Transcrever O vídeo De vendas De um concorrente Seja ele um americano Ou seja ele um brasileiro Beleza? Você vai transcrever O vídeo de vendas Seu concorrente Depois Ó Essa daqui é a versão texto Do produto Tá aqui embaixo Versão texto do produto Beleza? Depois que você fizer isso Transcrever o vídeo De um concorrente Aqui é uma etapa opcional Traduzir Isso se o vídeo Estiver em inglês Você traduz Quinto passo Adaptar Para a cultura Brasileira E fazer Alterações Barra Melhorias Tá? Ó Aqui Eu estou criando O front-end de um produto Beleza? Tudo que vem antes da venda Adaptar para a cultura brasileira E fazer alterações Barra melhorias Perfeito Vamos lá? Deixa eu ver aqui Se eu consigo Para vocês Algum Aqui ó Script to the text version Presentation Perfeito Então ó Eu vou copiar aqui para vocês Este Ahn Aqui Este pedaço Tá? Beleza Então ó Texto aqui Deixa eu copiar Este texto Formatado no Google Beleza Ok Caramba Ficou cagado Este negócio Ok Deixa eu só dar Alguns enters Aqui Show Mais um Estou só formatando o texto Que eu vou mostrar para vocês Como funciona Para a série de adaptação Tá? Perfeito Texto aqui Vou colocar outra fonte aqui Arial Beleza Google tradutor agora Galera Estou mostrando passo a passo Clique por clique Vai ser assim que vai ser na mentoria Tá? Detector language Aqui eu vou colocar português Ok Oi meu nome é James Daqui a 90 segundos Hi my name is James I'm a man I'm sex for now I'm gonna let you in Something ever Messer Ok Então agora você vem aqui Você copia isso E pronto Neste teu texto é traduzido Kaique Posso só mandar narrar? Não Aí você vai estar copiando o cara E dá para você fazer melhor Oi meu nome é James Daqui a 90 segundos Eu vou te contar algo Que todo homem é secretamente obcecado Ok Oi Não Se você está vendo esse vídeo É porque você realmente precisa saber Espera aí que eu vou aumentar ainda mais a fonte aqui Que eu acho que vocês não estão enxergando Tá Pronto É porque você realmente precisa saber O que Como Recuperar Como conquistar um homem Um homem E eu sei um segredo Que todos eles São Não E eu sei algo Espera aí Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui está escrito aqui Vou te contar algo Que todo homem é secretamente obcecado Eu vou te contar algo que absolutamente qualquer homem é secretamente obcecado Isso aqui é adaptação galera Isso aqui é adaptação galera É algo que ele deseja Mais do que amor Mais que dinheiro E até mesmo mais que sexo Aqui eu vou simplificar É algo que ele é completamente Não Vou tirar esse secretamente daqui Completamente apaixonado Ele abriria mão De Ganhar Dinheiro Por isso E como nós Sabemos Para um homem Abrir mão De ganhar Dinheiro Tem que ser Algo Muito Bom E a parte mais louca É que essa obsessão secreta É a chave para conquistar o amor A atenção E a devoção total de um homem Pela vida Inteira Isso daqui eu não vou mexer Mas Nenhuma mulher em mil Sabe que isso existe Mas Menos de 1% Das Mulheres Do Brasil Sabem Que isso existe Porque Sempre foi Escondido As sete chaves Nem mesmo Não Porque sempre foi escondido As sete chaves Então estou jogando A exclusividade no método E aqueles que o fazem Quase nunca o compartilham Com outra Pessoa E aquelas que sabem E aquelas que sabem Nunca compartilham Com outra Pessoa Após 12 anos Trabalhando com milhares De mulheres incríveis Como coach de relacionamentos Testemunhei a obsessão Masculina secreta Como a chave Para o coração de um homem Eu descobri Qual é a real Obsessão Masculina De um homem Descobri O que torna Seus sentimentos Vulneráveis Ok? Galera Estou criando um PLR Ao vivo com vocês Porque uma vez Que você entenda Você será capaz De fazer o homem De sua escolha Sentir um desejo Ordente por você Que é tão poderoso Que você literalmente Se tornará a pessoa Mais importante da vida dele Isso aqui eu vou manter A pessoa em quem ele Pensa o dia todo Vou manter Existe uma coisa Pela qual todo homem É secretamente obcecado Tá, no caso daqui Bugou Ah, pronto Existe uma coisa Pela qual todo homem É obcecado Mais que amor Mais que dinheiro Que mesmo Mais que sexo E o estranho Disso É que Ele deseja Mais do que amor Já falei Dinheiro E até Mesmo Relações Sexuais E você também Ouvirá as histórias Da vida Real de mulheres Que usaram Essa mesma Obsessão secreta Para criar o amor Mais profundo De suas vidas Perfeito? Vou manter do jeito que está Tudo de situações Aparentemente Sem esperança E como você também Pode criar o amor Que merece De maneira Simples E fácil E nos Próximos Segundinhos Vou te mostrar Como Isso Funciona Não Feche Esse Vídeo Porque Ele sairá Doar Em menos De 24 Horas Galera Então é o seguinte Isso daqui É o processo De adaptação De um produto Você não está copiando O americano Você está modelando Tudo o que ele Está dizendo No seu vídeo de vendas Abre o comentário aí Kaique O que vocês estão achando Galera? Posso continuar? Querem que eu continue Ou quero que eu parta Para o próximo assunto? Ó Seguinte Já lembrei Vocês Menos de 30 Vagas Para mentoria Link na bio Do meu instagram Beleza? Menos de 30 Vagas Se você não comprar Agora Você vai perder Não espere Chegar meia noite Para você achar Que você vai conseguir Garantir tua vaga Porque você não vai Não vai durar Até meia noite Essas vagas Tá? Menos de 30 Vagas Abriu o chat? Continuo Tá? Continuo Mostrando Como é que eu estou fazendo Ou eu posso partir Para o próximo conteúdo Tá? Posso continuar? Mande aí Continua Hashtag continua Show Beleza Continua Kaique é um anjo Meu Deus Eu estou ensinando do zero Passo a passo Etapa por etapa Que vocês precisam fazer Ok? Eu quero comprar Link da bio Link da bio Do meu instagram Menos de 30 vagas Tá? Menos de 30 vagas Ó Tá acabando Tá caindo venda aqui Menos de 30 vagas Para eu fechar O carrinho da mentoria Vamos voltar para a tela Olha só Então galera Vou fazer mais um trecho Aqui com vocês Pode mutar o chat Ó Não Na verdade Eu não vou fazer mais um trecho Já vou partir para a próxima etapa Então essa etapa aqui Depois que você terminar ela Você vai fazer o seguinte Mutou o chat? Show Próxima etapa é a seguinte Galera Você vem aqui Adaptar para a cultura brasileira Fazer alterações Barra melhorias Próxima etapa Você vai Procurar Não Na verdade você vai mandar Para um narrador Um Narrador Ok? Mandar para um narrador Ou seja O narrador do teu vídeo Ele tem que ter uma voz Teatral Como é que você vai fazer Para você achar um narrador 20 pila Digita aqui Narrador de vídeo De vendas Quem entrar na mentoria Ó Seguinte Quem entrar na mentoria Terá acesso A qualquer tipo de contato Narrador Locutor Tradutor Transcritor De tudo Tá? Todo tipo de contato Que você precisar Para fazer um PLR Eu vou passar dentro da mentoria Aqui para vocês do YouTube Não vou passar Mas quem entrar na mentoria Terá acesso Aos meus melhores freelancers Que cobram Barato demais Para fazer um produto PLR Que vende milhões Tá? Aí você vem aqui ó Eu vou narrar seu BSL Narração e dublagem Tá? Olha aí Eu vou narrar seu vídeo Seu ebook O curso Eu vou colocar Voz nos seus vídeos Em redes sociais Eu vou fazer minha locução profissional Eu vou dublar Até três áudios para você Eu vou fazer Narração, locução e mensagens Aí você clica aqui ó Tá? E olha É isso galera Ele está cobrando R$20,00 Ó Narração, locução Até 10 minutos Tô dando uma olhada Ou seja Se teu vídeo der 30 minutos Ele vai te cobrar R$120,00 R$120,00 Você só precisa pedir Para ele Um exemplo Da voz dele Beleza? Um portfólio Depois que ele te mandar O portfólio Você pode fechar com ele Beleza? Então agora você vai mandar O texto para ele Tá? Mandar para o narrador Depois Mandar para um Editor de vídeo Beleza? Mandar para um editor De vídeo Show? Deixa eu tomar água aqui E o vídeo galera Deve ser neste modelo Ó Dá uma olhada Fundo branco Letra preta Ok? Fundo branco Letra preta Powerpointzão De boa Funciona 100% Depois Que você mandar Para um editor de vídeo Você vai mandar Para um web designer Construir a sua página De vendas Para você Beleza? Mandar para um web designer Ok? Depois que você mandar Para um web designer A sua página de vendas Estará pronta Tá? Ou seja Vou explicar para vocês Aqui na tela Primeiro ponto Tá? Primeiro ponto Pensar no nicho Qual será o nicho Do produto Esses são os nichos Que eu recomendo Emagrecimento Relacionamento Renda extra Pensou no teu nicho? Você vem aqui no Edspy E procura um concorrente Tá? Achou o concorrente? Beleza Vamos fazer melhor que ele Próximo passo Você transcreve O vídeo de vendas Do seu concorrente Transcreveu o vídeo De vendas Do seu concorrente? Beleza Traduz Ah Kaique já está em português Ok Só vai adaptando Tá? Adaptar para a cultura brasileira E fazer adaptações Barra melhorias Eu não estou falando Para você copiar ninguém Tá? Não estou falando Para você fazer isso Estou falando Para você modelar O seu concorrente Fazer melhor do que ele Porque pensa só Ah Kaique Eu quero criar o produto do zero Eu quero fazer o VSL do zero Tudo bem Você pode fazer do zero Ok? Sem problemas nenhum A questão é a seguinte Quando você cria algo do zero Você assume maiores riscos De errar Tá? Mais riscos Mais chances De fracassar Nesse seu Projeto Agora você faz o seguinte Você escolhe o nicho Você acha um concorrente Tá? E você modela alguém Que já está tendo resultados Qual que é a chance De você não ter resultados Também? Tá? Qual que é a chance De você não ter resultados Sendo que você está fazendo A mesma coisa De que alguém Que já está ganhando dinheiro Está fazendo Vou usar um exemplo Aqui para vocês Até meio tosco Supondo que você esteja Numa corrida E você vê um competidor Do seu lado Conseguindo correr Muito mais que você E ele fala Olha Eu tomei Um litro de água Para correr tão rápido assim Para correr mais rápido que você E daí você vai lá Você toma um litro de leite Porque você acha Que o segredo É tomar um litro De alguma coisa E você não vai correr Mais rápido que ele Olha só Você só não deu certo Você só não vai correr Mais rápido que ele Ou a mesma quantia que ele Porque você fez diferente Do que ele estava fazendo Poderia dar certo Tomar um litro de leite Para correr tão rápido Quanto ele Poderia Mas por que você só não faz O que ele já está fazendo Para você ter o mesmo resultado Que ele Ou você toma um litro e meio De água Você toma meio litro a mais De água que ele Para você correr mais rápido que ele E é isso que eu estou falando Para vocês Você precisa achar um concorrente Ver o que ele está fazendo Modelar o que ele está fazendo E fazer melhorias Qual que é a chance De você não ter resultados Se você fazer melhor Do que o seu concorrente Minúscula Ridícula Se eu terminar de escrever Esse VSL aqui Pronto É papum pirulito pão doce Vou fazer um milhão de reais Com esse produto Vou colocar um milhão de reais A mais no meu bolso Com esse produto Em meia hora Fazendo essa parada aqui Meia hora eu termino isso daqui Tá Mas eu vou deixar para fazer Esse processo ao vivo Com quem estiver dentro Da mentoria Passo a passo Detalhe por detalhe O link está na bio Do meu Instagram Tá Custa apenas Mil novecentos e noventa e sete reais Ou doze vezes De duzentos reais por mês Tá Menos de trinta vagas Não vai durar até meia noite Esse link Ó Agora Dez para as onze Tem menos de uma hora e dez Para você tomar a decisão Menos de uma hora e dez Para você de fato Aprender um método Aprender a criar produtos Que estão aptos A mudar a sua vida Fazer você viver Uma vida de milionário Conquistar todos os seus sonhos Dar uma vida melhor Para a sua família E para as pessoas Que você ama Ok Menos de uma hora e dez Para você perder Essa oportunidade Tá Porque existem apenas Trinta vagas no checkout Trinta vagas Na verdade é menos de trinta vagas Eu preciso atualizar Aqui no meu celular Então a qualquer momento Pode chegar uma notificação Para mim Que é a última vaga Beleza E você vai esperar Chegar a última vaga Para você tomar a decisão Não A questão é que você tem medo Você tem medo De comprar agora Só que eu estou Eliminando esse medo Porque eu estou te dando Garantia Meu caro amigo Você tem duas garantias Você tem a garantia Condicional E a garantia Incondicional A garantia Incondicional É que independente de tudo Você tem direito De pedir teu dinheiro De volta Nos próximos sete dias Beleza Pelos próximos sete dias Basta um clique Para você pedir O seu dinheiro de volta Então O negócio é o seguinte Se Você não gostar Do meu conteúdo Beleza Tudo bem Pede seu dinheiro de volta Agora Amanhã Amanhã é o seguinte Amanhã é o seguinte Você não terá mais acesso A esse conteúdo Tá Não terá E amanhã vai rolar A primeira call Hoje Tá Hoje Data de hoje Que dia é hoje Dia 14 Dia 14 Do 1 de 2022 O carrinho vai fechar Às 11h59 Carrinho fechado Vai acabar as vagas E você não terá mais acesso A comprar essa mentoria Ok Então vamos continuar aqui Próximo passo Mandar para o narrador Ok Próximo passo Você vai precisar mandar Esse teu produto Para o narrador Onde você vai achar Esse narrador 20 Pila Beleza No 20 Pila Você vai achar Um narrador Para narrar o vídeo De venda do seu produto Para narrar isso daqui Vamos lá Se você está vendo Esse vídeo É porque você realmente Precisa saber Como conquistar um homem Em 60 segundos Eu vou te contar Algo que absolutamente Qualquer homem É obcecado É algo que ele é Completamente apaixonado Ele abriria mão De ganhar dinheiro Por isso E como nós já sabemos Para um homem Abrir mão De ganhar dinheiro Tem que ser algo Muito bom E a parte mais louca É que essa obsessão secreta É a chave para conquistar O amor A atenção E a devoção total De um homem Pela vida inteira Mas Menos de 1% Das mulheres No Brasil Sabem que isso existe Porque sempre foi escondido As sete chaves E aquelas que sabem Nunca compartilham Com outra pessoa Após 12 anos Trabalhando com milhares De mulheres incríveis Como coach de relacionamentos Eu descobri Qual é a obsessão masculina De um homem Descobri o que torna Seus sentimentos vulneráveis Porque uma vez Que você entenda Você será capaz De fazer o homem De sua escolha Sentir um desejo Ardente por você Que é tão poderoso Que você literalmente Se tornará a pessoa Mais importante da vida dele A pessoa Em quem ele pensa O dia todo E o estranho disso É que ele deseja Mais do que amor E até mesmo Mais do que relações sexuais E você também Ouvirá histórias De pessoas E você também Ouvirá as histórias Da vida real De mulheres Que usaram Essa mesma Obsessão secreta Para criar o amor Mais profundo De suas vidas Tudo de situações Aparentemente Sem esperança E como você também Poderá criar o amor Que merece De maneira simples E fácil E nos próximos segundinhos Eu vou te mostrar Como isso funciona Não feche esse vídeo Porque ele sairá do ar Em menos de 24 horas Então Basicamente você precisa De alguém Para fazer essa locução Por você Eu não considero Que eu sou um locutor Ou que eu tenho Uma voz legal Então é por isso Que quando eu comecei Eu não fiz Os meus vídeos de vendas Mas Aqui a maneira De você economizar É você pedir Para algum amigo seu Que tenha uma voz legal E saiba interpretar textos Fazer isso Para você Tá Próxima coisa Mandar para um editor De vídeo Depois mandar Para um web designer Vou sentar aqui na cadeira Para mostrar para vocês Como deve ser O padrão do vídeo Tá O vídeo deve ser Nesse modelo Vou dar mais um play Aqui rapidinho Para vocês No VSL Para vocês prestarem atenção Em como deve ser o vídeo Oi Meu nome é James E em apenas 90 segundos Por agora Eu vou deixar você Em algo Every man Is secretly Obsessed with É algo que ele craves More than love More than money Even more than sex E o engraçado É que essa Uma secret obsession Holds a key To winning A man's love Attention And total Devotion For life Mas não Uma woman In a thousand Even knows It exists E os que Do Almost never Share it With another Soul Mas After 12 Years Of working With thousands Of amazing Women As a Relationship Coach I've witnessed This secret male obsession To be the key To a man's heart Because once you understand it You'll be able to make The man of your choice Feel a burning desire For you That's so powerful That you'll literally Become the most important Person in his life The person he thinks about All day long And you'll also hear The real life stories Of women who use This same secret obsession To create the deepest Love of their lives All from seemingly Hopeless situations And how you too Can create the love You deserve Because no matter How bad Your situation Seems right now Even if you're worried Your man is losing interest After getting intimate With him too soon Even if you've given up hope That your man will ever Commit to you And even if she's been Completely ignoring Your calls and texts It doesn't matter Então ó Prestaram atenção? 2 mil pessoas aqui Vamos lá Fundo branco Letra preta E é isso Tá? Slide por slide Ok? Abra o chat aqui Rapidão Comentem aqui O que vocês acharam Passei pra vocês Superficialmente Processo por processo Para criar O front-end De um PLR Tá? E dentro da mentoria Eu vou passar Tudo isso Em detalhes Beleza? Aqui ó Em detalhes Pensar no nicho Achar seus concorrentes Transcrever o vídeo De vendas de um concorrente Traduzir Adaptar para a cultura Brasileira Fazer melhorias Mandar para um Narrador Mandar para um Editor de vídeo E mandar para um Webdesign Tudo isso Eu vou fazer do zero Com vocês Tudo isso Hum E sem contar Que vocês terão acesso Aos meus melhores Freelancers Beleza? Meus melhores Freelancers O meu melhor Narrador Meu melhor Editor de vídeo Meu melhor Diagramador Meu melhor Tradutor Meu melhor Transcritor Tudo do bom E do melhor Pelo menor preço Que vocês já viram Na vida de vocês Ok? Show de bola Ó Vale lembrar vocês Seguinte Show Menos de 30 Vagas Menos de 30 Vagas Acabou de chegar Para mim Que nós temos Menos de 25 Vagas Então nesse tempo Todo Cinco pessoas Compraram Ainda tem 25 Vagas Ainda você tem Chance De preencher Uma vaga E aprender Um conteúdo Básico Vocês viram Quanto isso daqui É simples Isso daqui É fácil De ser feito É fácil Quando você Aprende o que Tem que fazer Se você tem Alguma dificuldade Na sua vida Significa que você Ainda não sabe Exatamente o que Você deve fazer Tá? Porque quando você Aprende o que Você deve fazer Tudo fica fácil Então se você Não está tendo Resultado em alguma Coisa Significa que ainda Existe alguma coisa Que você não sabe Beleza? Ainda existe alguma coisa Que está obscuro Que os seus olhos Não enxergam Mas quando você Tem um mentor O seu mentor Fala isso pra você Eu estou apto A falar isso pra você Exatamente o que Você precisa fazer Beleza? Próximo ponto Vamos lá Ah não Na verdade 300 pessoas aqui Galera do Instagram Vão pro YouTube Contudo tá rolando lá Galera do YouTube Não espere as vagas Fechar Clica no link Da bio do meu Instagram KaiqueMentor.com Barra Checkout E efetua o seu pagamento Tá? Vagas acabando Vamos lá Vamos voltar pro tela do meu PC Agora Eu quero que vocês comentem Não Não precisa comentar não Vou mostrar direto Seguinte Vou mostrar pra vocês Alguns Anúncios Tá? De Americanos Beleza? Vamos dar uma brincada Aqui agora Olha só Muitos dos americanos Utilizam em seus anúncios Esse tipo de headline É Cadê? Detalhes do anúncio Aqui ó 97.3% Of people Have no idea This method Exist Tá? Então 97.3% Das pessoas Não tem ideia Que esse método existe Isso daqui é uma headline Tá? O que você pode fazer Com um anúncio desse Vamos dar uma olhada aqui Tá? Desliga a TV rapidinho Que eu vou abrir meu campo aqui Galera Eu vou abrir meu editor de vídeo Aqui pra vocês Tá? Meu editor de foto Quer dizer? E Eu vou mostrar pra vocês Como vocês podem adaptar Um anúncio Dá um minuto só Show Beleza Então galera Ó Seguinte Pode ligar a TV Perfeito Agora eu vou mostrar pra vocês Como você pode Adaptar o anúncio De um gringo Ok? Muito simples Você vem aqui Tá descendo aqui Acho o anúncio De alguém Hum Que interessante Deixa eu dar uma olhada Nisso daqui Ah Esse método Completamente natural É incrível Super fácil E os americanos Seguem Eu me sinto Energético Eu me sinto Peraí Deixa eu trazer isso aqui Me sinto com energia E revigorado Deixa eu ver Um minutinho só Pronto Esse método Completamente natural É incrível É super fácil Para os americanos Seguirem Sinto-me Enérgico E revigorado Durante todo o dia Essa rotina Matinal simples Ele mostra como Combiná-los juntos A maioria dos americanos Não tem ideia De que essa rotina Simples A maioria dos americanos Não tem ideia De que essa simples Rotina de 10 segundos Existe Aí tu clica Tu vai pra onde Vamos dar uma olhada Quiz Meu Deus Galera Seguinte Vocês tem ideia Do que é isso daqui? Isso daqui é um quiz Criado pela ClickFunnels Ok? A ClickFunnels É a plataforma Do maior funileiro do mundo Russell Brunson Tá? E basicamente Esse quiz Qualifica cada lead Para a página de vendas E dentro da mentoria Eu vou entregar Um quiz desse pra vocês Eu já fiz Um milhão de reais Usando um quiz desse Vou provar agora Presta atenção na tela Tá? Tá aí o meu quiz Olha só que diferença Esse daqui é o meu quiz Em português Esse daqui é o quiz Dos caras Olha que diferença Nossa Tá? Então É esse tipo de material Que você vai ter Dentro da mentoria Material de primeira mão O que está funcionando Nos Estados Unidos O que está convertendo Milhões de reais Nos Estados Unidos E o que está apto A converter milhões de reais No Brasil Eu tenho meus dois olhos Abertos Lá no ClickBank Eu sei cada vírgula Que eles mexem lá Cada estratégia Que está funcionando E eu vou entregar em primeira mão Dentro da mentoria Seguinte Clica no link da bio Que em menos de uma hora Já era Uma hora você está fora Uma hora você vai perder A oportunidade de entrar Para essa mentoria Menos de 25 vagas Tá? Ou seja Se 25 pessoas Forem agora para o check-out Comprarem Já era Beleza? Acabou Você perdeu a tua chance Clica no link da bio Comprou? Beleza Vai parar de membros E já começa a estudar Amanhã Oito horas da noite Você tem um encontro comigo Call Amanhã Primeira call da mentoria Tá? Meia noite Carrinho fechado Vou continuar aqui Beleza? Questão um Questão dois Questão três Deixa eu dar um zoomzinho aqui Beleza? Bora Bora assistir o vídeo Qual produto que é? Java Burning Deixa eu dar um pouco aí Galera, fechou Esse é o funil deles Ok? E agora o que você pode fazer É o seguinte Tá? Vamos lá Esse método Primeiro vamos começar Pelo criativo Vou copiar a imagem deles aqui E vou colar no meu câmbio Vamos lá Eu acho que essa imagem Vai ficar mal formatada Ficou mal formatada Vou procurar outra imagem Para vocês Deixa eu dar uma olhada aqui Beleza Foto de uma banana Ok Curiosidade nessa imagem Primeira coisa que vocês vão fazer Colocar a imagem no Canva E primeiro a gente vai adaptar a imagem Tá? Como é que você deixa essa imagem ainda melhor? Você fala sobre o que se trata Então vamos lá Na prática aqui com vocês Show Beleza? Show de bola Ok Vou colocar aqui uma faixa preta Não, uma faixa vermelha Vou escrever alguma coisa em branco Sobre o que se trata Deixa eu ver qual que é o produto Entrega aqui Mais um pré-céu diferente Olha que beleza Isso galera É o poder de você saber Espiar Os seus concorrentes Porque nisso aqui É um pré-céu Olha só Um surpreendente ritual antigo de calorias Que destrói pesos indesejados É só você adaptar para o português E ganhar milhões Vai para a página do Exi Puri De novo Mônica, espelha para a câmera Obrigada Eu vou postar isso Ok, pronto Oh, ninguém quer ver isso Não há nada a ser Para você Não há nada a ser Não há nada a ser Eu vou ficar Estou em cima O que é que você vai fazer? Os nossos filhos vão estar tão enfarçados por você Show de bola Beleza galera Então ó Agora vocês tem que prestar atenção no seguinte O funil desse cara Ele está usando aqui um anúncio de curiosidade Depois uma headline de curiosidade E agora você tem que jogar alguma coisa a ver no seu anúncio com o produto Então vamos lá Derreta gordura Só isso Derreta gordura Apenas isso é o suficiente Para fazer o produto vender Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu alt-mart Para ver se não caiu mais nenhuma venda Não caiu Beleza Derreta gordura Perfeito Coloca aqui Letra branca Pronto meu amigo Você adaptou um criativo Você só colocou algo Que tem ainda mais a ver com o conteúdo Então O que acontece é o seguinte Ó Próximo passo O que compõe um anúncio Tá Vamos lá Um anúncio é composto por Copy Headline E imagem Ou seja Esse texto Tá Essa headline E essa imagem Tá Então A imagem nós já fizemos Depois Vamos adaptar A copy Ok Essa copy Vamos lá Deixa eu aumentar o tamanho aqui Show de bola Aos 52 anos Finalmente posso usar meu jeans Ajustados novamente Tudo graças a uma simples receita matinal Que mudou completamente minha vida Tá Aqui eu vou manter Tá Só que eu vou abaixar um pouco a idade Aos 44 anos Finalmente posso usar meu jeans Apertados Novamente Tudo Graças a uma simples rotina matinal Que pode ser seguida por qualquer um Quatro semanas atrás Meu marido e eu estávamos andando na praia E assistindo o pôr do sol Show Percebi Percebi que meu marido Percebi que meu marido não conseguia Parar de olhar para uma mulher linda e deslumbrante Ela se aproximou de nós e disse Meu Deus Há quanto tempo No começo No começo eu não a reconheci Mas depois ela me disse que estudamos juntos na mesma escola E foi aí que eu lembrei que ela era uma das minhas melhores amigas que perdi o contato Rosane Não Sei lá Luisa É você mesma Eu perguntei Da última vez que eu Da última vez eu me lembrei que ela era gordinha Que ela era Fofinha Fofinha E fora de forma Beleza Isso aqui eu vou apagar Luisa Você está tão deslumbrante Qual o segredo? Você está tão jovem E em forma Qual o segredo? Eu perguntei Então ela me contou essas receitas matinais estranhas que vão abrir Que vão Peraí Então ela me revelou Peraí Luisa Decidiu me revelar O que estava fazendo Ela disse Que descobriu Algumas receitas Para se fazer De manhã E Luisa Decidiu me revelar O que estava fazendo Ela descobriu Ela disse que descobriu O que necessita Para se fazer de manhã E E ficar Diferente Em poucos Dias Ficar Mais jovem Poder usar Roupas Menores E Etc Beleza Beleza Clique Então Não Peraí Então Eu decidi Experimentar E O inesperado Aconteceu Meu marido Meu marido Não para De me elogiar Dizer Que nunca Esteve Tão Apaixonado Por mim E pelo Meu Meu corpo Todas Minhas Amigas Ficam Me perguntando O que O que Fiz Para Ficar Diferente Clique Na imagem Abaixo E descubra Por que Água Com Banana Fez Eu Luisa E mais Milhares De mulheres Mudarem De corpo Pronto Essa é a minha copy Tá Então ó Aos 44 anos Finalmente posso usar Meu jeans apertados Novamente Tudo graças a uma Simples rotina matinal Que pode ser seguida Por qualquer um Deixa eu aumentar Um pouco mais Também da tela Beleza Quatro semanas atrás Meu marido e eu Estávamos andando na praia Assistindo o pôr do sol Percebi que meu marido Não conseguia parar De olhar Para uma mulher Linda e deslumbrante Ela se aproximou De nós e disse Meu Deus Há quanto tempo No começo Eu não a reconheci Mas depois Ela me disse Que estudamos Juntos na mesma escola E foi aí Que me lembrei Que ela era Uma das minhas Melhores amigas Que perdi contato Luisa É você mesma? Perguntei Da última vez Eu me lembrei Que ela era fofinha E fora de forma Luisa Você está tão jovem E forma Qual o segredo? Luisa decidiu Me revelar O que estava fazendo Ela disse Que descobriu Algumas receitas Para se fazer de manhã E ficar diferente Em poucos dias Ficar mais jovem Poder usar roupas menores Etc Então eu decidi Experimentar E o inesperado Aconteceu Meu marido Não para de me elogiar Dizer que nunca Esteve tão apaixonado Por mim E pelo meu corpo Todas as minhas amigas Ficam me perguntando O que fiz Para ficar diferente Clique na imagem abaixo E descubra por que Água com banana Fez eu Luisa E mais milhares De mulheres Mudarem de corpo Ou melhor Me fez Me fez Mudar De corpo Perfeito Essa é a copy Ok? Essa é a copy Do anúncio Headline 9 em cada 10 pessoas Peraí Deixa eu Essa é a primeira Headline Você pode usar Tá? Então Dois exemplos De headline 9 em cada 10 pessoas Não tem ideia De que esse metro Existe Segunda headline 90% das pessoas Não tem ideia De que esse metro Existe Ok? Então duas Headlines diferentes Para vocês Utilizarem Neste mesmo Anúncio Beleza? E o cara tem mais Versões Esse anúncio Aqui Porém Vamos lá Vamos para Outro Anúncio Não, na verdade Peraí Sai dessa parte Ok Vamos dar uma olhada Em outro anúncio Aqui Deixa eu dar uma olhada No que é isso daqui É um produto Para pele Mas será que é um VSL? Não Isso daqui Provavelmente é Alguma agência Página de venda Direta Beleza? Ok Esses anúncios Estão interessantes Pressel de novo Tá? Paginazinhas de venda E Meticor Uma VSL Que eu não mostrei Para vocês ainda Son Venha I activists Mission Eu venha indicando Tô Aluncio Laca Melises Enferno Regulade 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 Com Regulade 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 раз O que é isso? O que é isso? Apaga a TV aí, que eu vou abrir uma parada aqui no meu notebook, que é um script americano para escrever vídeos de vendas. Tá vendo esse vídeo aqui que tava aqui na tela? Tá vendo esse vídeo que tava na tela? Este vídeo aqui foi escrito com base nesse script. Bora lá, vou mostrar na tela pra vocês, me dê alguns minutinhos só. Bora lá, deixa eu achar aqui no meu notebook. Espera aí. Preciso de alguns minutinhos. Beleza? Espera aí. Show. Deu um minuto. Galera, é o seguinte. Abre o comentário aí, Kaique. Querem que eu mostre pra vocês esse template de VSL? Mandem aí. Manda aí. Quero ver sim no chat aí. Querem que eu mostre pra vocês? Espera aí que eu tô arrumando a parada aqui que tá meio bugada ainda. Beleza? Show. Tô arrumando aqui. Ok. Beleza, galera. Bora. Chat aberto? Tá aberto o chat? Show de bola. Vou mostrar pra vocês. Pausa isso aí. Pausa o chat. Pausa o chat é o seguinte. Agora o pau vai quebrar aqui. Liga a TV. TV ligada. Deixa eu ver como é que eu dou mais um nesse daqui. Zoom 200%. Show. Lead, tá? Peraí, deixa eu ver no chat. Beleza. Galera, lead. Vamos lá, vou dar só uma passada pra vocês. Primeiro vem o lead. Depois vem o background story. Depois vem o mecanismo único do problema. Depois o mecanismo único da solução. Depois você constrói o produto e revela que existe um produto. Depois você faz o close. E fax de tiradunas. Eu vou explicar pra vocês só até aqui. Mecanismo único da solução. Rapidamente. Lead. O que é lead? Lead representa os primeiros 20% do teu VSL. Beleza? O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Os primeiros 2 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos do teu VSL são representados pela lead. E agora eu vou traduzir pra vocês aqui. Call out the problem. Tá? O que que significa call out the problem? Fale do problema. Qual que é o problema? Por isso que todo VSL a gente já começa assim. Se você quer perder 5 quilos em 90 dias, continue esse vídeo. Porque nos próximos 60 segundos eu vou te revelar como você pode fazer isso. Tá? Então fale do problema. Depois você fala assim. Prometa uma solução para dor. E prometa salvar tempo e dinheiro. Tá? O que que isso significa? E este método que eu vou te revelar não só te economizará tempo, mas também te economizará dinheiro. Porque você não precisar, você não precisará ir até a academia para treinar e emagrecer. E você não precisará gastar milhares de reais com suplementos e shakes emagrecedores. Próximo ponto. Fale de uma descoberta emocional. E eu vou te revelar também como eu quase salvei a minha esposa de uma obesidade mórbida através desse método. Então é algo emocional, tá? É algo que pra mim teve um incrível sentimento de emoção. Ok? Próximo ponto. Mecanismo único atrás da solução. Isso daqui é fodástico. Fodástico que eu vou passar pra vocês dentro da mentoria. Mecanismo único do problema, mecanismo único da solução. O mecanismo único do problema é quando você fala pra pessoa que tudo que ela tentou até hoje não deu certo. Beleza? Então se você até hoje não conseguiu ter resultado através da internet, seria um mecanismo único que eu te falar o seguinte. Brother, você que até hoje não teve resultado através da internet, é porque você nunca fez um PLR em dólar. Então o PLR em dólar funciona como se fosse a razão pela qual você não teve resultados. O reason why do motivo pelo qual você não teve resultados. A razão do porquê você ainda não teve resultados. Tá? Então por exemplo, eu também vou te explicar por que fazer academia pode só te engordar ao invés de te emagrecer. E também vou te dizer o porquê você não deve confiar em nenhum nutricionista para aprender sobre perca de peso. Tá? Depois, contrarei a natureza do mecanismo único. Isso daqui eu não costumo fazer, eu não costumo utilizar. Mas basicamente seria você falar o contrário do que eu acabei de falar. Tá? Alguma parada muito louca. Então contrariar tudo o que as pessoas já acreditam. Depois, trabalhe nas fascinações que as pessoas possuem e use isso como incentivo para que elas continuem assistindo o vídeo. Então qual que é a fascinação de uma pessoa que quer emagrecer? Ser bem vista nas redes sociais, ser bem vista pelas pessoas, pelos homens, pelas mulheres, que seja. Ser mais amada, ser sexualmente, como pode dizer, sexualmente atraente, tá? Um corpo atraente que seja. Ou seja, aqui você pode falar. E através desse método, você pode ser uma pessoa mais atraente. Você pode fazer com que vários homens vão atrás de você, ou várias mulheres vão atrás de você, que seja. Você pode melhorar a sua saúde. Você pode tirar mais fotos para postar no seu Instagram. E encher de comentários, porque, enfim, você vai criando um storytelling com base nisso daí. Próximo ponto. Jogue um pouco de ceticismo, tá? Skepsism. E basicamente isso daí é você falar para a pessoa, olha, se eu estivesse no seu lugar, também estaria desconfiado. Porque eu já tentei de tudo, mas quando eu tentei isso, deu certo. Por quê? Briefly mention credibility builders. Apresente brevemente os seus pontos de credibilidade. Porque eu sou um médico formado em não sei o quê. Eu fiz tal estudo científico e eu posso te ajudar. Porque eu já ajudei outras pessoas a emagrecerem também. E é por isso que você deve acreditar em mim. Próximo ponto. Para quem é esse método? Who this works for? Is it for everyone? Is it for a certain subset? Speak to your market. Tá? Fale com o seu mercado. Para quem que é esse produto? Tá? Who has to buy this product? Basicamente, quem deve comprar esse produto? Quem quer perder entre 4 a 6 quilos? Quem quer perder pelo menos 5 centímetros de barriga? Quem quer usar calças menores? Quem quer ter uma vida mais feliz? Quem quer isso? Quem quer aquilo? É pra esse o produto. Quem que precisa comprar teu produto? Pra quem que você está vendendo? Fale aqui, ó. Who this works for? Depois, include a few broad testimonials if available. Tá? Inclua alguns testemunhos de que o produto já funcionou se disponível. Só que no nosso caso a gente não vai colocar. Então, basicamente, isso aqui faz com que o seu cliente chegue no lead do VSL. Quanto melhor você escrever isso daqui, mais pessoas chegam no meio, mais pessoas chegam no fim e mais pessoas compram o teu produto. Olha que incrível. Tá? Próximo ponto. Background story. De novo, who I am plus credibility builders when appropriate. Tá? A doctor or expert. Ok. Então, quem eu sou? Ah, meu nome é James. Eu já sou um médico formado em não sei o quê. E eu vou te ajudar a resolver tal problema. E eu sou um médico que já ajudou outras pessoas. E pra te provar isso, eu vou colocar alguns antes e depois na tela. Puk. Coloca alguns antes e depois na pessoa que o cara já dorme emagrecer. Próximo ponto. Me or someone close to me was just like you. In pain. Here's the... Tá? Ou seja, eu tenho uma esposa que estava como você. Estava na sua situação atual. A minha esposa, Jéssica, ela pesava 67 quilos. E... Não. Ela pesava 107 quilos. E ela era como você. Você provavelmente já foi magro. Ou magra. Você provavelmente já teve o corpo dos seus sonhos. Mas, sei lá. Agora você está acima do peso e não sabe o que fazer. A minha esposa já foi como você. Beleza? Depois, soluções tradicionais e avisos que não funcionam. Tá? Ou seja, nada que você fizer, nada que está no mercado funciona. Não funciona tomar cápsula. Não funciona tomar chá. Não funciona ir pra academia. Não funciona fazer dieta. Beleza? Próximo ponto. Essa parte que eu pulo também. Procure por perguntas ou respostas. E eu sei que você já procurou pelo mundo inteiro como emagrecer sem fazer esforço. Como emagrecer sem ir pra academia. Mas, nesse vídeo, eu vou te revelar como você pode fazer isso. Próximo ponto. Bom, próximo tópico. Mecanismo único do problema. Aqui você explica a real causa do problema da pessoa. Olha, você está acima do peso. Por quê? Nós, seres humanos, fomos programados para armazenar gordura. Porque lá na antiguidade, quando Deus nos criou, ou sei lá, antes de Cristo que seja, nós precisávamos caçar. Beleza? A gente precisava caçar. E daí, a gente caçava e comia e ficava dias sem comer. Então, o nosso corpo foi programado para comer a caça. Para comer, sei lá, um javali que a gente caçou. E armazenava essa gordura no corpo. E até hoje é assim. Então, ele armazena gordura para caso você fique dias sem comer. E é por isso que o seu corpo armazena toda gordura que você come. Comeu, ele armazena. Comeu, ele armazena. Comeu, ele armazena. Porque ele tem medo que você fique sem energia para se manter vivo. Beleza? Então, até hoje você é assim. E é por isso que você está acima do peso. O teu corpo está entendendo que você precisa armazenar gordura. Que você precisa armazenar energia. Só que você não precisa mais comer um javali e ficar três dias sem comer. Beleza? Estamos em 2022. Então, o seu corpo não precisa mais fazer isso. O que você vai fazer? Por que isso acontece? Por que ele ainda faz isso? Porque existe uma molécula chamada TRPV1. Quando os níveis dessa molécula estão altos, o seu corpo entende. Puts, eu preciso economizar o máximo de gordura, o máximo de energia possível. Porque eu vou ficar sem receber alimento por longos dias. Só que não é verdade. Todo dia você come. E teu corpo continua achando que ele precisa armazenar energia. Só que ele não precisa. Aí, pum! Tudo que você tentou até hoje não funcionou. Porque nada abaixa os níveis de TRPV1. Esse é o mecanismo único do problema. Você explica pelo qual tudo que a pessoa já tentou até hoje não deu resultado pra ela porque não abaixou os níveis de TRPV1. Beleza? É por esse motivo que tudo que você tentou até hoje não funciona. É por isso que ir pra academia não funciona. É por isso que tomar shake não funciona. É por isso que tomar chá não funciona. É por isso que tomar cápsula não funciona. Beleza? Próximo ponto. Mecanismo único da solução. Ok. Pra isso eu conheci um doutor ou pra isso eu fiz um estudo científico que revelou que a capsaicina, uma especiaria secreta, pouco utilizada, que provém da pimenta caiena, é capaz de abaixar os níveis de TRPV1. Fazendo com que seu corpo entenda que ele não precisa mais armazenar gordura. E em simultaneidade a isso, a capsaicina desligará, ou melhor, ligará um interruptor de liberação simultânea de gordura. Fará com que seu corpo libere gordura enquanto você dorme. Porque enquanto você dorme, a capsaicina estará entrando no seu metabolismo, acelerando o seu metabolismo e fazendo com que seu corpo vire uma ferramenta fogueira de gordura. Uma verdadeira fogueira de gordura. Queime gordura 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então é por isso que meu produto funciona. Então basicamente você coloca na pessoa, olha, eu vou te ajudar porque eu sei disso, disso e disso, e tudo que você tentou até hoje não deu resultado porque você não fez nada que abaixou os níveis de TRPV1. Depois você fala, olha, legal, existe uma substância que eu comprovei através de um estudo científico que abaixa os níveis de TRPV1 e faz com que seu metabolismo acelere e queime muita gordura e você nunca mais vai ficar, sei lá, vai ficar acima do peixe de novo. É isso. Então galera, isso daqui é só um pedacinho do que eu vou entregar pra vocês dentro da mentoria. E agora a parada é o seguinte. Vou colocar na tela. 30 minutos, tá? Sabe o que isso significa? Você tem 30 minutos pra comprar a mentoria. Ok? E agora? Tem menos de 30 vagas. Menos de 25 vagas. Busca uma água pra mim logo. Menos de 25 vagas na mentoria. Menos de meia hora pra acabar. E você ainda não tomou a decisão, tá? Beleza. Então o negócio é o seguinte. Quero explicar pra vocês um pouco melhor sobre esse VSL, tá? O negócio é o seguinte. Antes de eu explicar, eu quero recapitular o que teremos na mentoria, tá? Lembre-se. Meia hora pra acabar. Menos de 25 vagas. Você vai arriscar mesmo? Diz pra mim. Você vai arriscar? Ok. Vamos lá. Eu tô com medo de entregar conteúdo aqui pra vocês, porque é o seguinte. Eu não sei se vocês merecem. Porque se você tá aqui até agora, significa que você não entrou na mentoria. E eu vou te explicar, antes de mostrar pra vocês sobre o VSL, o que teremos na mentoria. Primeira coisa. Como criar produtos que convertem front-end e back-end. O que você precisa fazer para criar uma estratégia de marketing invejável. Que faz qualquer pessoa que precisa resolver algum problema, olhar para o seu produto como a principal solução. Coisas do tipo, nossa, eu preciso de um travesseiro e esse cara tem o travesseiro que eu quero. Beleza? Eu preciso de um carro e esse cara tem o carro que eu quero. Ok? É isso que eu vou te ensinar. A criar produtos e criar estratégias de marketing que faz com que as pessoas olhem pra esses produtos com um olhar de paixão. Com um olhar de desejo. Com um olhar de quero mais. Ok? Então, saiba que você não só aprenderá a criar o produto interno. Passo a passo. Vira aqui no Google, digita aqui. PLR Course Weight Loss. Depois você vem. PLR Course Relationship. Depois você vem. PLR Course How to Make Money. Depois você vem. PLR Course How to Get Is Back. Depois você vem. PLR Course How to Sleep Better. Então, a questão é a seguinte. Tudo isso daqui, ó. É como você faz pra achar um PLR no Google. Beleza? É assim que você faz. Eu vou ensinar a vocês como achar o melhor PLR. Deixar o seu conteúdo completo. Fazer com que o cliente sinta-se feliz de ter comprado o teu produto. Legal? Então, é o seguinte. Este conteúdo sobre criação de produtos envolverá front-end e back-end. Tudo que vem antes da venda, tudo que vai depois da venda. Ou seja, a estratégia de marketing e a estratégia para entregar o produto. Próxima coisa que vocês terão acesso. Tráfego. Como fazer tráfego no Facebook Ads. Como você pode fazer pra colocar um real e voltar dois? Ok? Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês aqui, minhas vendinhas aqui, ó. Três vendas, ó. Três vendas feitas. Tá aqui. Mostrei ao vivo pra vocês minhas vendas. Então. Deixa eu fechar isso aqui. Vagas acabando, hein? Link da mentoria tá na bio do meu direct. Menos de 25 vagas. Beleza? Então, ó. Eu vou ensinar a vocês tudo sobre testes, validações, otimizações e escala no Facebook Ads. Como testar criativo, como testar público, como otimizar sua campanha, como otimizar a escala das suas campanhas e fazer múltiplos seis, sete e até mesmo oito dígitos através da internet. E olha só. Recado importante. Você pode entrar pra mentoria mesmo sendo iniciante. Porque eu, como iniciante, eu sei exatamente o que você precisa fazer. Tá? Porque quando eu fui iniciante um dia, ninguém chegou pra mim e pegou na minha mão e falou Caí, vem pra aqui, vem pra aqui, vem pra aqui. Faz isso, isso e aquilo. Que você vai ter resultados. Ninguém nunca fez isso daí por mim. Nunca. Nunca. Nunca fizeram isso por mim. E sabe de uma coisa? Mesmo ninguém nunca tendo feito isso daí por mim, em alguns meses eu aprendi o que eu deveria fazer. Então, você também pode aprender. Só que eu vou encurtar o teu caminho. Eu vou salvar tempo e dinheiro da tua vida. Ok? Eu vou te falar exatamente que botão você deve apertar. Exatamente que decisão você deve tomar. Exatamente tudo o que você deve fazer. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Então, serve sim pra iniciante. Caíque, só tenho dois mil reais pra pagar a mentoria. Não tem mais um real. Entra pra mentoria, que logo no primeiro mês eu vou te ensinar uma estratégia que você pode recuperar o preço, o valor que você está pagando na mentoria, e levantar caixa pra vender produtos próprios. Ou um produto como afiliado. Tá bom? Próxima coisa que você vai aprender na mentoria. Contingência. Pra você que não sabe o que é contingência. O Facebook bloqueia a tua conta. Por que o Facebook bloqueia a tua conta? Simplesmente porque nós fazemos promessas agressivas. Fazendo promessas agressivas, nós precisamos de muitos perfis. Porque se você tem um único perfil, o Facebook bloqueia esse perfil, você perdeu. Ok? Já era. Você precisa ter pelo menos 100 perfis de Facebook. Se o Facebook bloquear 50, você ainda tem 50. E eu vou te ensinar como criar o plano de contingência perfeito. Como fazer assim, olha, beleza. Facebook você quer me bloquear? Beleza, foda-se, bloqueia. Tô nem aí pra você. Você pode me bloquear e do mesmo jeito eu vou continuar ganhando dinheiro. Todos os dias eu vou vender. Eu fiz o meu primeiro 7 em 30, ou seja, 1 milhão de reais no mês, em julho de 2021. Desde então eu não faturo menos que 1 milhão de reais por mês. Simplesmente porque eu tenho uma contingência bem estruturada. Que me garante que eu não fique um dia sequer sem fazer vendas. Ok? Próxima coisa. Eu vou criar um produto PLR do zero com vocês. A gente vai entrar numa call, ao vivo. E eu vou criar do zero. Que nem eu fiz aqui com vocês. Só que passo a passo, detalhe por detalhe. Essa call vai durar longas horas. Eu vou escrever a cópia ao vivo com vocês. Vou mandar pro locutor ao vivo. Depois do locutor eu vou pegar o áudio e vou fazer o vídeo. Ao vivo. Vou colocar o vídeo na página com você vendo. Ah, coloquei. Beleza. Qual domínio que a gente vai comprar? Metodosecarapido.com Vamos comprar esse Metodosecarapido.com Compra. Coloca na hospedagem. Você vai estar vendo tudo isso. Kaique, como é que usa a hospedagem? Vamos lá. Vou te ensinar também como é que usa a hospedagem. Colocou na hospedagem? Beleza. Qual que é o próximo ponto? Vamos criar anúncio. Como é que você vai criar anúncio? Do zero? Não. Você vai acessar uma ferramenta específica de espionagem de concorrentes. Que eu vou te passar. E você vai modelar o anúncio de quem já ganha dinheiro. Porque é assim que é o meio mais rápido pra você fazer um anúncio que converte. Modelar alguém que já ganha dinheiro. E não é o Facebook Ads Library. É uma ferramenta russa. Que eu nunca revelei pra ninguém. Ok? Depois... Ah, Kaique, criei meus anúncios. Vamos testar esses anúncios aí. Cria cinco os anúncios aí. Vamos meter em campanha. Vamos mandar bala. Kaique, rodéi. Sete dias de campanha. Já tô tendo ROI. Vamos começar a otimizar as campanhas. Mais sete dias. Kaique, meu ROI aumentou depois das otimizações. Vamos escalar. E vou fazer bater um milhão. Tá? Então eu vou criar contigo um produto do zero. Tudo. Passo a passo. Detalhe por detalhe. Vírgula por vírgula. Com você vendo. E você vai entender tudo mesmo sendo completo iniciante. Porque como você já percebeu, eu sou um cara didático. E eu consigo garantir pra você que você vai entender. Kaique, mas e se eu não entender? Você vai poder tirar dúvidas. Em dois lugares. Call de dúvidas e suporte do Telegram. Todas as suas dúvidas serão sanadas. Sem sombra de dúvidas. Ok? Próxima coisa. Que você terá acesso também. Eu vou criar três PLRs. E vou fazer com que... Bom... Nossa, essa ideia até me dói o coração de falar. Porque eu vou criar três PLRs que eu poderia rodar na minha operação. E poderia fazer muita grana com eles. Dá muita grana com esses PLRs. Só que eu vou te dar esses PLRs. Você tem ideia do que é isso? Eu vou dar esses PLRs pra vocês. Para que você venda no meu lugar. Para que você ganhe dinheiro no meu lugar. Então eu vou sortear entre três pessoas. Três mentorados. Ah, se eu pôr que tenha mil mentorados. Ok. Vou fazer um sorteio entre três. Três mentorados vão ganhar cada um PLR. E de bônus, de brinde. Como se já não bastasse. Vou dar uma call de mentoria particular. Mas de mentoria individual com cada um. Para ajudar eles a terem resultados com esses PLRs. Próxima coisa que eu vou dar de bônus. Suporte. Suporte. Vocês vão ter suporte via call. E suporte via telegram. Beleza? Próxima coisa. Que tem na mentoria. Garantia. Você tem uma garantia dobrada. Ok? O dobro. Ou seja. Ah, a próxima call é amanhã. Quer dizer. A primeira call é amanhã. Se nos próximos 30 dias. Se até o dia 15 de fevereiro. Você não tiver resultados. Me provar que você aplicou tudo o que eu disse. Executou tudo o que eu disse. E não te trouxe resultados. Eu te devolvo o seu investimento. E dobro o valor que você pagou. Ou seja. A pior das hipóteses é você sair dessa mentoria com R$4.000 no bolso. Mas para isso você precisa executar o que eu te disser. Tá? Se eu te falar, olha, aperta esse botão. Você vai lá e aperta esse botão. Se eu te falar depois. Apaga essa página. Você vai lá e você vai apagar essa página. Se você fizer o que eu estou te dizendo. Exatamente a mesma coisa. Você vai sim ter resultados. Você só precisa executar. Só depende de você. Eu estou realmente disposto a fazer o que for preciso para você ter resultado. E a prova viva disso é que eu abri produto meu. Eu mostrei campanha minha. Mostrei funil. Criei criativo. Mostrei tudo ao vivo. Expliquei para vocês. Do zero, como fazer um PLR, como fazer vendas online, como ganhar milhões de reais através da internet. E eu mostrei tudo isso para vocês ao vivo. Depende de você tomar uma decisão. Menos de 20 vagas. Acabou de chegar uma notificação para mim. 8h40. Menos de 20 vagas para mentoria. E você vai ficar de fora. Tá? Porque falta 19 minutos e você ainda não tomou a decisão. Você ainda não cansou da sua vida, né? Você ainda não cansou de acordar cedo e trabalhar no emprego que você não gosta? Você ainda não cansou de ir para a faculdade estudar algo que você não gosta? Tá? Você ainda não cansou de ver o teu pai passando necessidade? De ver tua mãe passando vontade de viajar? De, sei lá, de comprar uma roupa melhor? De morar num lugar melhor? Você não cansou, né? Sabe o que é isso? Isso daí para mim é um cúmulo. Porque os seus pais, que são provavelmente as pessoas mais importantes da sua vida. Ou as pessoas que você mais ama. São as pessoas mais importantes da sua vida. E você não cansou de poder dar uma vida melhor para essas pessoas. Já parou para pensar nisso? De que essas pessoas não dependem de você. Mas me diz em voz alta. As pessoas que você ama. Seja seus pais. Seja pai de sangue. Pai biológico. Pai adotivo que seja. As pessoas que são mais importantes da sua vida. Que te criaram. Que deram sangue para você ser uma pessoa de bem. Uma pessoa ética. Uma pessoa legítima. Elas não merecem que você tire elas da fila do SUS. Que você dê uma casa. Que você dê um carro. Que você coloque elas a morar num lugar melhor. Num lugar mais seguro. Que você dê para elas uma cesta de compra mensal todos os meses. Que você faça o que elas não precisam mais trabalhar. Elas não merecem. Diz para mim em voz alta. Elas não merecem uma vida melhor. Diz aí para mim. Você tem coragem de me falar isso? Eu particularmente. Eu não consigo acreditar. Que existem pessoas que pensam assim. Que existem pessoas que vão abrir mão. De tomar uma decisão agora. De abrir a porra do check out. Que está na vida do meu Instagram. E efetuar o pagamento. Tá? Não consigo concordar que existem pessoas que vão abrir mão de uma oportunidade dessa. E vão permitir com que as pessoas mais importantes da sua vida. Da sua vida. Continuem na mesmice. Continuem na vida limitada. Porque você não quer fazer mais por elas. Tá? É isso que você está plantando. Você está sendo ingrato. Porque as pessoas mais importantes da sua vida já fizeram muito por você. E agora é a hora de você fazer alguma coisa por elas. Não só por elas. Mas por você. Porque até quando? Você vai olhar para o teu sonho como um sonho. Nossa. Se um dia eu tivesse esse carro. Nossa. Se um dia eu tivesse essa casa. Você já parou para pensar? Que você só tem uma vida. E você está gastando o único tempo da sua única vida sonhando. Só sonhando mesmo. Porque viver isso daí você não vai viver se você não tomar a decisão. Se você deixar de ser um fracassado. Tá? Mentalmente falando. Se você está com medo. Você é um fracassado mental. Sabe por quê? Porque eu já te falei o que vai ter na mentoria. Já te mostrei que eu ganho dinheiro. Que eu tenho grana. Que eu estou rico pra cacete através da internet. Já te mostrei tudo isso. E já te dei garantia da mentoria. De que se você aplicar o que eu te disser e não der resultado. Eu devolvo o seu dinheiro. Tá? Então é por isso que você é um fracassado mental. Mesmo tendo medo. Vai com medo e foda-se. Com medo mesmo. Você acha que eu não tive medo quando eu comecei? Eu já estive no seu lugar. Só que apesar do medo. Eu pensei. Putz. Eu vou com sede no pote. Porque se eu ganhar eu mudo de vida. Eu mudo a vida das pessoas que eu amo. Eu mudo a vida dos meus pais. Eu vou mudar a minha vida pra melhor. Eu vou ser um milionário. Uma guinata. Eu quero comer onde eu quiser. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero viajar o mundo inteiro. Eu quero comprar as melhores experiências. As experiências que só o dinheiro pode comprar. Aí vem um bocozão e fala. Não. Dinheiro não traz felicidade. Eu estou muito triste com 17 anos e um camaro na minha garagem. Nossa como eu estou triste. Tá? Eu moro em Florianópolis. Vou morar agora em Jurerê Internacional. É o melhor bairro mais foda de Jurerê. Que nada menos custa 20 mil reais o aluguel por mês. Tá? Um dos bairros mais seguros do Brasil. E o que acontece é o seguinte. Eu estou triste. Não. Eu estou triste. Porque eu durmo até a hora que eu quero. Porque eu abandonei a escola e fiz milhões de reais através da internet. Eu estou triste. Sabe por que eu estou triste? Porque eu fiz 10 milhões de reais ano passado. E o dinheiro não compra felicidade. Eu estou triste com um Rolex de 60 mil reais no meu pulso. Com 17 anos de idade. Eu estou muito triste aqui. Então sai dessa de que dinheiro não compra felicidade. Esse é o seu argumento de fracassado. Para dizer que você não quer correr atrás de dinheiro. Para dizer que a sua vida já está boa. Só que você não está confortável com a sua vida. Você sabe que você merece mais. A única coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão. 15 minutos. Menos de 20 vagas para acabar a mentoria. E não pense que eu vou abrir mais vagas depois para vocês comprarem. Não, não vou. Porque como eu já disse. Eu não preciso do dinheiro de vocês. Eu estou fazendo isso. Por quê? Por que será? Porque ano passado eu fiz 10 milhões. E eu falei. Caramba. Como a minha vida mudou. Eu vivi uma vida medíocre. Eu estudava numa escola boa. Mas eu não gostava do que eu estudava. Eu trabalhava de CLT. Eu passava vontade. Meu pai andava de Uber. Meu pai não tinha carro. Meu pai frequentava a fila do SUS. Meu pai morava numa casa ruim. E eu. O que eu tinha? Nada. Nada. Eu não tinha nada na minha vida. Ah, Kaique. Mas você tinha 15 anos de idade. E daí? Com 15 anos de idade eu queria ter o mundo na minha mão. Ok? Com 15 anos de idade eu já estudava de manhã. Trabalhava CLT de tarde. E de noite eu vendia camiseta. E ainda estudava inglês. Tá? Então com 15 anos de idade eu já fazia muito mais do que esses bundão de 20 e poucos anos que ainda mora com os pais. Sem vergonha que fica dependendo dos pais. E não tem coragem de tomar uma decisão. Tá? Com 15 anos de idade eu já fazia de tudo. Eu já corri atrás. Eu sentia vergonha de pedir dinheiro pros meus pais. E por isso eu corri atrás. Tá? Então a questão é até quando você vai continuar desse jeito que você tá hoje em dia. Você vai esperar ficar com 30? Você vai esperar o governo te aposentar pra você tomar alguma decisão? Essa é a questão. Você tem que pensar por esse lado. Porque o que você toma de decisão hoje muda amanhã. Muda depois. Então pode ser que essa decisão hoje que você vai tomar de entrar pra mentoria mude completamente a tua vida. Assim como mudou a minha. Tá? Como eu disse pra vocês. No começo de 2020 eu estava quebrado. Estava vendendo camisetas. Estudando numa escola particular como bolsista. Porque meu pai correu atrás. Eu sou muito grato pelo que meu pai fez. Não é à toa que eu aposentei ele. Dei um carro. E falei. Véio. Quer ir viajar? Vai lá, véio. Vai viajar quando você quiser. Eu pago. À vista. Pode ir. Pega minha mãe e suma. Vai viajar. Vai viver tua vida. Vai curtir. Porque enquanto você trabalhava pra me manter. Enquanto você trabalhava. Suava a tua camisa. Pra você me dar do bom e do melhor. Agora é minha vez. Tá? Agora é minha vez. Então eu te banco. Você está aposentado. Você não precisa mais trabalhar. Você não pisa mais no SUS. Você não passa mais vontade. Você não usa mais roupa velha. Agora você vive uma vida diferente. Eu sou milionário. E se depender de mim você também é. Faça o que você quiser. Compre o que você quiser. Viva a vida que você quiser. É isso que eu falei pro meu pai. Se vocês quiserem eu posso trazer ele um dia pra comprovar isso pra vocês. Não é um problema. Tá? Então é o seguinte. Eu tirei a minha... Os meus pais do zero. Meus pais não tinham uma condição boa de vida. E eu trouxe isso pra eles. Ok? Eu quero que você faça isso também pelos seus. Além disso. Com 15 anos de idade. Eu tinha a mente nos milhões. Eu queria ter um Hyundai Velocer. Nossa como eu queria. É um carro de 40 mil reais. Sabe quanto custou meu Camaro? 170 mil reais. Hoje eu tirei ele da oficina. Já gastei mais 11 mil reais. Só pra deixar ele no jeito. Ou seja. O carro que eu paguei. 170 já virou 181. Tô preocupado com isso? Não. Fui lá e comprei mais um Rolex ainda. Só de gastação. Só porque dinheiro não traz felicidade. Ok? Só que a questão aqui é o seguinte. Não é sobre o Rolex. Tá? Não é sobre o Rolex. Isso aqui. Não vale de nada. Ok? Não precisa nem tirar do pulso. De tanto que isso aqui não vale. Isso aqui ó. Não vale de nada. Beleza? Nada. É a experiência que isso aqui te traz. É quando você senta numa mesa de uma reunião. E o brother que tá sentado do teu lado. Ele olha e fala. Caralho. O moleque tá com um Rolex de 60 mil reais no braço. No pulso. Esse moleque é diferenciado. Não. Não pode ser. Eu com 30 não tenho um Rolex. O moleque de 17 anos tem um Rolex. Aí o meu Camaro. Vocês sabem qual que é a sensação de estar num esportivo? Onde você passa na rua e todo mundo olha. Tá? Onde você coloca aquele sonzão. E você fala. Caramba. Todas as noites em claro que eu passei valeram a pena. Tá? Tudo valeu a pena. 10 minutos pra fechar o carrinho. Menos de 15 vagas. 15 vagas. Carrinho encerrado. Tá? Vou fechar a mentoria. Vou me tocar num quarto. E vou abrir cal com os mentorados. Pra fazer eles terem resultado. Mas é só os mentorados mesmo. Porque quem não entrar na mentoria vai continuar aí na mesmice. Vai continuar aí. Seguindo os outros no Instagram. Vendo como a grama do vizinho é mais verde. Falando que o mercado não é pra você. E que não sei o que. Não sei o que. Não sei o que. E você vai continuar desse jeito. E pro resto da tua vida. Tá? Então, você que quer comprar. Link tá na bio do Instagram. Vai pra bio do meu Instagram e compra agora. Porque as vagas estão acabando. Então, ó. Abre os comentários aí. E eu quero que vocês comentem aqui. Por que você não comprou? Tá? Me diz. Por que você não comprou? Temporizem um minuto e meio. Por que você não comprou a mentoria até agora? Manda aí. Quero ver aqui. Show. Manda aí que eu quero ver. Manda aí que eu quero ver. Quero o resultado do sorteio. Não espera pelo sorteio. Sorteio eu posso fazer amanhã. Mas se você ganhar o sorteio e comprar a mentoria eu te reembolso. Fica tranquilo. Galera, nove minutos pra fechar o carrinho. Dez vagas. Dez vagas. Acabou de bater aqui. Dez vagas. Tá? Restam apenas dez vagas. Pra acabar totalmente as vagas pra entrar pra mentoria e a formação milionária. Uma mentoria que vai te ensinar a criar produto. Uma mentoria que vai te ensinar a rodar tráfego. Fazer contingência. Vou criar um produto zero e vou bater um milhão com vocês vendo. Pode me copiar. Vou sortear três PLR pros mentorados. Vou dar suporte e vai ter garantia em dobro. R$1.997 ou R$12. Vejo R$200. Tá? Deixa eu ver aqui. Medo de não conseguir aplicar. Você vai sim conseguir aplicar. Porque todas as lives ficarão gravadas. Então se você não tem tempo pra ver de noite, você pode ver de manhã. Você pode ver de madrugada. Você pode ver de tarde. E o acesso é vitalício. Você terá essa mentoria para sempre. Se você comprar agora e não puder ver agora, vê no mês que vem. Mas veja. Você vai mudar de vida. Ok? Show. Não tenho dinheiro. Ai, você deixou pra ver isso agora. Tá? Tu deixou pra ver isso agora que você não tem dinheiro. Sério isso? Você não correu atrás disso antes? Que pouca vergonha. Beleza. Saiba que você perdeu a maior oportunidade da tua vida de mudar de vida. Tá? É isso que você perdeu. Seguinte. Galera, nessa mentoria, eu vou passar pra vocês exatamente o que vocês precisam fazer para imprimir milhões de reais através da internet. Tá? Fecha o chat aí, Kaique. Seguinte. Olha só. Papo cabeça aqui agora. Quando você começa, você vê todo mundo fazendo promessas. Não. O cara promete aquilo. Aí o Zezinho promete aquilo. Aí o João promete aquilo. Só que a questão é. Nenhum desses caras aí tem 17 anos de idade. Faturou 10 milhões de reais no ano passado. Tem um Rolex no punho. Um Camaro na garagem. E está abrindo informações internas da empresa dele pra vocês. Nenhum desses caras fez isso. Tá? Pode falar? Acabou. Acabou as vagas, galera. Acabou. Vagas encerradas. Fechamos o carrinho. Tá? Pode tirar tudo do ar. Tira do ar. Pode tirar do ar? Pode. Beleza. Vagas encerradas. Galera, acabou. Não preciso nem terminar o papo aqui. Eu, na verdade, vou terminar assim. Só pra você realmente saber o que você perdeu. Ó, nem acabou dando meia-noite, tá? E você perdeu. Já era, meu brother. Sabe por quê? Quando você começa, muitas pessoas fazem promessas. Mas nenhuma dessas pessoas é um jovem milionário de 17 anos que começou do zero e faturou milhões através da internet. Vem pra mentoria. Entra na mentoria que eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer pra ganhar milhões através da internet. Quer dizer, vem pra onde? As vagas foram encerradas. Ok? Encerradas. Acabou. Já era. Sanchão, cola aqui, Sanchão. E aí? O que a gente fala pra galera? O que a gente fala? Perderam a oportunidade. Marcas encerradas, galera. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Galera do Instagram também. Quem entrou, não entrou. Tem que finalizar a live do teu Instagram aqui pra você tirar o link da bio. Beleza. Vou tirar o link da bio aqui. É isso aí. Quem entrou, parabéns. Bora pra cima. Vai fazer história. Galera do Insta, quem entrou amanhã, 8 horas da noite, calma comigo. Tá? E quem não entrou, tchau. Bye, bye. Fala, galera. Bora lá. Olha o título aí. Como ficar rico. Hoje eu vou passar pra vocês um conteúdo muito insano, tá? Chegando bastante pessoas aí. Receberam os SMS? Manda um chat aí. Mandei SMS pra todo mundo. Mandei e-mail. Grupo de WhatsApp. Dois mil pessoas já. Boa noite pra todo mundo. Victor, Yuri, Lucas Dias. E aí, galera? Como é que vocês estão? Vamos começar a live daqui a pouco. Vamos interagir aqui um pouco antes de eu começar a live. Três mil pessoas já. Olha só. Clica aqui nos aviãozinhos e manda pros seus amigos essa live. Beleza? Pro máximo de pessoas possíveis. Pra eles pegarem aí o conteúdo brabo que eu vou passar pra vocês. Hoje o tema é Mecanismos de um produto milionário. Beleza? Tchau.